A segunda sessão, cujo título é Questões Clássicas da Morfologia, e lá nós teremos um trabalho, a inovação antroponímica do Brasil, interface entre morfologia histórica e antropomástica, e nós temos alguns coautores, Letícia Santos Rodrigues, Jaúsp, Juliana Soledade, Natival Almeida Simões, e o último trabalho, antes da conferência do professor Mário, é o problema do preenchimento de células do paradigma a propósito da formação do plural dos nomes em âm, que vai ser apresentado pelo Rui Pereira, que estava aqui conversando com a gente ainda agora. Eu acho que agora, as perguntas, elas podem ser enviadas pelo chat, eu vou anotar aqui e repassar aos autores no final de cada sessão, para que a gente possa ter um bom debate. Bom trabalho a todos, e eu acho que agora a gente já pode passar a palavra para o César. Tudo bem? Está tudo certo? Sim. Eu vou tentar apresentar aqui, vocês me falam se deu certo, por favor. O seu áudio está cortando. É, agora a gente percebe que o teu áudio está cortando, César. Será que assim melhora? Melhorou. Ah, então tá bom, eu tirei o fone. Muito obrigado. Melhorou. Deixa eu só pegar aqui a minha apresentação. Vocês veem? Tá, tá, estamos vendo agora. É legal. Começando a abrir. Aham. Deu certo? Sim, sim. Então, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aos organizadores do simpósio pela oportunidade, à Isabela pela apresentação e a toda a comissão organizadora do congresso, que fez uma comunicação muito fácil e eficaz pelo e-mail. Eu sou o César, ele de Marangoni Jr. Eu sou o mestrado de linguística da FFLH USP, orientado pela professora doutora Ana Paula Scher. E eu vou apresentar aqui um fragmento do trabalho que eu venho desenvolvendo no meu mestrado, que é sobre o blending, mas aqui eu vou focar mais na interface morfologia prosódia no blending. Então, eu tento aqui fazer uma primeira definição dos blends, que eu tirei do texto do Gryde, de 2004, que ele fala que os blends são o resultado de um processo de formação de lexemas, a partir da fusão de partes de pelo menos duas palavras-fontes, sendo que uma delas deve ser reduzida no processo, ou deve haver algum tipo de sobreposição gráfica ou fonológica das palavras-fontes. Aqui eu estou mostrando exemplos, só mais para mostrar que é um processo produtivo em várias línguas do mundo. Então, você tem exemplos do espanhol, do inglês, por exemplo, brunch, que vem de breakfast mais lunch, motel, que vem de motor mais hotel, do português, chafé, chá mais café, e matel, que vem de mato mais motel. Você tem exemplos do francês, do hebraico, do grego moderno. Eu não vou me atrever a ler, porque eu não sei falar essas línguas. Então, aqui eu trago mais exemplos do português brasileiro, com base na abordagem de minúcia e nóbrega, e nobre e minúcia para os blends do português brasileiro, no cerne da morfologia distribuída. Então, eles dividem em três tipos principais de blends, os fonológicos, os morfológicos e os semânticos. Os fonológicos são aqueles em que tem uma presença de um ou mais segmentos fonológicos idênticos, que são sobrepostos. Então, é o caso, por exemplo, de roubo-dízio, que o roubo é um segmento que é sobreposto em que ele está presente em roubo e em rodízio. Os blends morfológicos são aqueles em que não tem esses segmentos fonológicos idênticos, então você vai ter que ter algum truncamento de uma ou de ambas as palavras-fondes. Então, por exemplo, cariúcho, que vem de carioca mais gaúcho. Você não tem nenhum segmento fonológico idêntico, então não vai ter uma sobreposição, você tem um truncamento. E os blends semânticos é uma reanálise semântica de uma parte dos segmentos fonológicos de uma das palavras-fondes. Então, temos substituição do segmento fonológico reanalisado por segmentos fonológicos equivalentes ao de outra raiz, com traços enciclopédicos distintos. Então, por exemplo, boa cumba, que vem de má mais macumba. O falante interpreta esse má de macumba como o adjetivo má, e por isso ele transforma em boa cumba. Então, aqui só para colocar mais no contexto em que a gente está, na morfofonologia, é não concatenatividade. Então, alguns processos que a gente tem na não concatenatividade do português, por exemplo, os blends, que eu já falei, eu coloquei mais exemplos aqui. As formas truncadas, que são quando você pega a diminuição, a redução fônica de uma palavra, para expressar uma certa ideia avaliativa, então, padoca de padaria, feijuca de feijoada. A reduplicação, que você tem uma reduplicação de parte da base ou da base inteira, para expressar alguma informação semântica, então, por exemplo, um bololô, bafafá, chororô. Os hipocorísticos, que são, grosso modo, os apelidos, então você tem Bia de Beatriz, Rafa de Rafael, Rafaela. Os acronismos e as siglas, AIDS, FFLeste, UFRJ. A cunhagem, quando você tem um produto que se transforma, o nome da marca que se transforma no nome do produto, por exemplo, Danone, Xerox, Gillette. O que eles são não concatenativos? Eu tenho essa ideia de ideal concatenativo do Bias Venonius, 2012, em que eles falam seis critérios para você ver se é concatenatividade. Então, primeiro, precedência própria. Os morfemas são linearmente ordenados, então não há nenhum tipo de sobreposição. Contiguidade, os morfemas são contigos, não há descontinuidade. Aditividade, os morfemas são aditivos, então não há nenhum tipo de subtração. Preservação dos morfemas, os morfemas são preservados quando morfemas adicionais são adicionados a eles, então não tem nenhum tipo de reescrita. Autonomia segmental, o conteúdo segmental de um morfema é livre de contexto. Os morfemas não devem ter seu conteúdo segmental determinado pela entrada lexical de outro morfema. Disjuntividade, os morfemas são disjuntos uns dos outros, não há apologia. Então, esses ideais são por causa de um mundo ideal em que a morfologia é totalmente concatenativa. Para o nosso caso do blending, o principal é a aditividade, porque os morfemas deveriam ser aditivos, mas a gente tem algum tipo de subtração fonológica. E também podemos falar dessa casa da sobreposição, que não deveria haver mais A, em alguns casos. Então, aqui a linha do tempo é o adicatório que eu vou adotar para essa apresentação. Ela começa com a fonologia auto-segmental do Goldsmith, mas eu não vou falar muito sobre ela. Eu vou focar mais na morfologia prosódica, na morfologia prosódica da McCarthy-Prince, de 86, e os blends como templates generalizados, que vem a uma hipótese do Zimmerman e Trommer, de 2012, e essa questão da fixação de mora generalizada, que eu vou desenvolver mais agora. Então, a morfologia prosódica, o template, ele passa a ser visto como uma restrição ao tamanho ou ao formato de um dado afixo, radical a palavra, e pode fazer referência a qualquer um dos níveis prosódicos. Então, os princípios básicos da morfologia prosódica falam sobre essa interface morfologia-fonologia, que é justamente onde o blend está se inserido. Então, a hipótese da morfologia prosódica, que diz que os templates são definidos com base nas unidades da hierarquia prosódica, a condição de satisfação dos templates, então, os templates, eles devem ser satisfeitos e determinados por princípios prosódicos universais e específicos de uma língua, e a circunscrição prosódica, que diz que os domínios aos quais as operações morfológicas podem ser aplicadas devem levar em conta não somente critérios morfológicos, mas também critérios prosódicos. E aqui, a hierarquia prosódica de Inespor e Vogel, que começa lá na sílaba, pé, palavra fonológica, que é onde a gente vai ficar, principalmente porque a gente ainda está no nível da palavra. E também a gente poderia adicionar nessa hierarquia a mora, porque tem vários processos que os autores defendem que se trata de uma fixação de uma mora. A fixação de mora generalizada é esse quadro teórico que eu estou adotando aqui. Certas informações morfológicas podem ser representadas fonologicamente por meio de afixos prosódicos, que façam referência às unidades da hierarquia prosódica. Então, você vai ter um enriquecimento da ideia de afixo, que também pode se referir a templates prosódicos. Então, a não concatenatividade passa a ser um epifenômeno da fixação de nós prosódicos, sendo, portanto, um efeito fonológico e não o resultado de um processo morfológico a que as palavras estão sujeitas. Então, você teria uma morfologia concatenativa com efeitos não concatenativos fonológicos, que é a hipótese da de fixação generalizada. Então, as operações morfológicas são restringidas à prefixação ou sufixação de estruturas fonológicas, que há constituintes fonológicos prominentes da base no mesmo tire. E aí, isso tem um respaldo na teoria dos morfemas prosódicamente defectivos da Zimmermann, de 2017, na qual ela fala que a morfologia funciona por combinação de peças morfológicas e os expoentes não concatenativos emergem de uma noção enriquecida do afixo, que permite que este inclua camadas autossegmentais. Porque a grande questão da não concatenatividade é como se a gente poderia tratar a não concatenatividade por um modelo de item e arranjo, porque, na verdade, o que parece é que as abordagens sempre estão por item e processo, porque você tem um enfraquecimento da função de que a morfologia é aditiva, que parece mais um processo de... Complente como templates generalizados, a hipótese de Zimmermann e Trommer é que os portamontos que eu vou falar mais agora qual é a diferença de portamontos e telescópios, eles são formados no componente morfológico regular da gramática, então você não tem nada como uma extra, um componente extra gramatical. A peculiaridade é que essas formações elas são efeitos de um template de palavra prosódica e a análise é dada por um ranking de restrições. Então, a questão principal na defesa deles é que o blending ele é parte da morfologia regular. Porque se você ver os textos de Pinheiros, por exemplo, de Pinheiros de 2002, 2000, 2004, a defesa é que os blends eles são resultantes de conexões de som e significado sistemáticas que os falantes não conseguem reconhecer. Então, ele fala que são diversões distorcidas de restrições de boa formação fonológica, que está ligado mais à questão do jogo de palavras. Então, a análise dele divide um tipo, na verdade, essa divisão já é dual de eu, ele divide a divisão entre telescopos e portamontos. Os telescopos eles são resultado da contração de duas palavras-fonte que ocorrem em sequência na cadeia sonora em sua periferia. Então, combina a parte inicial da primeira palavra com a parte final da segunda palavra. Então, você tem uma relação sintagmática, você está levando em conta a linearização da estrutura. Portanto, é uma coisa fonológica. Então, você tem um mapeamento prosódico que deve ser menor que a soma total das sílabas, mas maior que ambas as palavras-fontes. Então, aqui tem exemplos do lado que eu vou falar mais com a gente também de novo. Os portamontos, por sua vez, eles são um tipo específico de template, você tem uma combinação de duas palavras que o falante associa em sua mente, porque elas têm algum tipo de propriedade em comum. Então, elas têm morfemas em comum, sons em comum, significados em comum. E é um tipo de formação que sempre resulta em uma forma que é tão extensa quanto uma das palavras-fontes. Então, você vai ter um molde prosódico em que você tem a estrutura prosódica da formação, ela é a estrutura prosódica da palavra-fonte mais extensa com maior número de sílabas e a palavra-fonte menos extensa com menor número de sílabas ela vai estar maximamente presente em termos segmentais. Eu vou explicar melhor depois. Não vai dar tempo. Então, como tem lentes generalizados, que é a proposta do Zimmermann e Trommer. O que eles falam é que esses casos, por exemplo, de peconalidade, que vem de personalidade mais peco, o que você tem é que a palavra-fonte do núcleo do blend tem sua extensão e seu padrão acentual preservados na formação resultante. Enquanto a palavra-fonte não-núcleo tem sua quantidade de segmentos preservada ao máximo. A palavra-núcleo seria aquela que é o núcleo sintático e o núcleo semântico da formação. Então, peconalidade é um tipo de personalidade. Então, o núcleo seria personalidade. E aí, quando você vê esse esqueminha do lado direito, você percebe que a palavra-fonte é menor, ela está entrando na estrutura silábica prosódica da palavra-fonte é maior. Quando eu falo a palavra-fonte é maior, é com maior número de sílabas. Então, aí, eles usam a questão da última-fonte por containment, todo elemento em input deve estar contido no output. E eles usam uma noção de cor morfológica que é dada pelo Van Stendorp, no qual todo morfema tem um índice, porque ele tem sua própria cor morfológica, que é um índice morfológico, presente em todos os elementos fonológicos subjacentemente afiliados com esse morfema. Então, aí, e essa cor morfológica é dada tanto para os morfemas quanto para linhas de associação, entre o morfema e a sua realização fonológica, fonética. Então, vocês podem ver ali embaixo, nas relações associativas morfológicas e as relações epentéticas. As epentéticas são aquelas em quê? Elas são representadas diferente aí, com um traço mais em negrito, porque elas não têm uma associação morfológica subjacente. Então, são elementos que são adicionados. Então, a questão, por exemplo, se você olha para o input e output na direita, você tem que, na primeira, você tem a realização fonética de cat, e na segunda, você tem a realização de cat, sem o T, porque ele está marcado como foneticamente invisível. Então, ele está presente subjacentemente na morfologia, mas por uma questão de visibilidade fonética, ele não vai ser realizado na fonética. A hipólogia é a fixação de nós prosóticos. Então, os nós prosóticos podem constituir eles mesmos partes de morfemas. Então, isso já é discutido para moras, no caso do japonês, por exemplo, papés, no caso do acento, no grego, e agora eles estão falando para a palavra prosótica. Então, HDDOM é uma restrição que assinale uma violação, se há pelo menos um segmento foneticamente não realizado que não seja dominado pelo nó prosótico mais alto na hierarquia. Então, por causa, por exemplo, dos truncamentos hipocorísticos, você tem uma fixação de um template prosótico, sei lá, um monossílabo, por exemplo. Eles falam que você forma Marv de Marvin. Para o blending, o que você tem, você vai ter uma integração sobre o nó prosótico já existente, que é o que eu estava falando do nó prosótico da palavra mais extensa, com maior número de sílabas. Então, basicamente, o que você tem é esse aqui, que ficou meio feio, mas a questão é que o que acontece é que você vai ter que colocar todos os segmentos, todos, ou a maior quantidade possível de segmentos da palavra prosótica menor, que tem uma filiação morfológica diferente, na estrutura prosótica da palavra prosótica maior. Então, com isso, você forma o blend. E aí, por que que essa esquema, eu uso esse esquema na direita, em cima, para mostrar que a epêntese, ela não é possível, porque senão você formularia peco-personalidade, que seria mais ou menos o caso de um composto. Então, só você falar de maximização dos segmentos da não palavra, do não núcleo, e a existência de todos estarem no mesmo nó prosótico morfologicamente, não é suficiente. Você tem que falar também das restrições de TEP, que advogam contra a epêntese. Então, nesse caso, você não pode ter essa estrutura peco-personalidade, porque você está colocando um nó, um pé silábico a mais. Sendo que, na verdade, você tem que usar a mesma estrutura prosótica da palavra-fonte maior. Aqui, o tabu que eles trazem final para o blend de personalidade, que aí vocês veem lá no candidato em D, o que acontece é que você não tem epêntese, você tem simplesmente a superimposição da palavra-prosótica menor na palavra-prosótica maior. O que eu trago aqui, isso também parece ser um processo produtivo para o inglês. Você tem portmontos como hello queen, que vem de halloween mais queen, quarentena, que vem de carente mais quarentena, todos nesses casos, por exemplo, macarrão carbonara, macarrão carbonara mais carvão, o que barquário, bar mais aquário, o que você tem é a estrutura prosótica da palavra-fonte maior, até a pauta acentual é a mesma, com o maior número possível de segmentos da palavra-prosótica menor, de menor extensão silábica, que caba na sílaba do português, considerando os elementos que vão ser a sílaba. O que acontece é que a gente tem os telescopes, no sentido de, por exemplo, almojanta tem quatro sílabas, mas as palavras almoço tem três e janta tem duas, então você forma um template que não é exatamente o mesmo de almoço, que é a palavra-fonte maior. A mesma coisa para pago funk, para batatop, construcalhas, por exemplo, de construção mais calhas, atacarejo, de atacado mais varejo, e a gente ainda tem os outros exemplos que eu só consegui pensar em dois, que, por exemplo, fedorante e chuvilhe, que parece que você tem um número menor de palavras de sílabas no template do blend, e então seria um problema para essa definição. Talvez a gente tivesse que pensar em um outro tipo de definição, ou talvez aumentar essa definição do telescope, para o caso de, também, também abarcar os casos em que tem menos sílabas do que as palavras-fonte envolvidas. E a possibilidade de análise que eu trago aqui é um modelo híbrido de arquitetura da gramática que se baseia na sintaxe com base na morfologia distribuída, concatenação de elementos, que a gente vai falar de morfologia avaliativa aqui, e na parte de inserção de vocabulário seria dado por tabulos otimistas. A proposta do lento é que eles são formados sintaticamente como compostos avaliativos e fonologicamente eles sofrem efeitos não concatenativos que são dados por tabulos otimistas. E o objetivo é reanalisar processos não concatenativos que aparentemente se voltam para uma análise por item em processo através dos mecanismos da análise por item e arranjo, de inserção em lugares fixos da estrutura. E aí a derivação em dois momentos, a sintaxe e a fonologia. Isso está nos artigos de Sherry Marangoni Jr. 2020 e Marangoni Jr. 2020 também. Eu vou passar alguns insights, mas eu vou passar senão fica muito extensa a apresentação. A questão dos blends serem compostos ou não. Ah, esse texto de Halley Chidopoulos 2012, não sei se eu falei certo o nome do doutor, mas a formação do blend é um tipo especial de composto. Estruturalmente eles pertencem aos compostos, mas superficialmente em contextos particulares eles perdem parte de sua forma. Então o principal problema para você analisar o blend e o composto como coisas semelhantes é que tem uma perda fonológica no caso dos blends que ela não aparece no caso dos compostos. Mas se a gente pensar num modelo como híbrido entre MD e TO isso é uma coisa mais fonológica do que talvez... César, um minuto, tá? Tá bom, tá bom, obrigado. Então a nossa proposta é que na verdade a gente tem um morfema avaliativo na lista 1, no caso da morfologia distribuída, que você que dá conta da modificação semântica e do comportamento fonológico dos blends, das formas truncadas e dos hipoporísticos. Então você teria um morfema avaliativo que leva a leitura afetiva no caso dos hipoporísticos, a leitura jocosa no caso dos blends e esses, então sintaticamente os blends eles são compostos com leituras avaliativas, compostos na base em Nóbrega 2014, que é essa análise, essa árvore que a gente tem embaixo. Então duas raízes que vão ser categorizadas, elas vão se juntar numa relação, pra esse caso aí, de blends atributivos, numa relação de pair merge e aí você adiciona, ou você tem a sucessão a um morfema avaliativo e um terceiro núcleo categorizador que dá o domínio do composto. E aí fonologicamente uma forma avaliativa pode ser um requerimento prosótico templático, no caso dos portmontô, ou um requerimento prosótico não templático, no caso dos telescopes. E o output ótimo vai ser dado por meio de um ranking de restrições. Aqui eu trago as minhas referências bibliográficas que eu usei pra preparação desses slides. E é isso, obrigado pela oportunidade, se alguém quiser conversar que o meio tá aí. César, muito obrigada, César. Eu me agradeço. Ótima apresentação. Depois eu vejo se vai ter alguma pergunta e repasso no final quando a Rafaela terminar. Tá? Então agora acho que a gente pode passar pro trabalho da Rafaela, morfocentáceo de nominalizações do português do Brasil, porque aí a gente tem mais tempo aí pra debater os trabalhos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Eu vou tentar compartilhar agora. Vocês conseguem, tá assim? Tá abrindo, tá abrindo. Deixa eu ver. Conseguem ver meu slide? Sim, sim. Bota ele em modo de apresentação só, né? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela. Eu sou do Programa de Pós-Graduação Linguística da UFRJ mesmo. Então, minhas orientadoras, né, nesse projeto, nesse trabalho foram, né, inicialmente a Miriam Lemley e a professora Isabela. E agora eu estou com a Léria me orientando. E no meu trabalho eu falo sobre morfocentáceo de nominalizações do português do Brasil. Então, vamos iniciar falando que as nominalizações deverbais, elas têm sido objeto de estudo de muitas pesquisas, né, em gramática gerativa por causa de dois fatores, assim, principais, que são o caráter híbrido em relação às propriedades categoriais e a ambiguidade de leitura. Então, no que diz respeito ao caráter híbrido, nós podemos ver que nos exemplos nessa tela, que João construiu a ponte, a construção da ponte por João, o João chorou, o choro de João, os pais planejaram a festa, o planejamento da festa pelos pais, que os nomes, né, construção, choro e planejamento têm uma derivação, derivam, né, desses verbos e têm estruturas sintáticas semelhantes, né, pouco semelhante ao verbo na sua base. E outra, o outro fator que é a ambiguidade de leitura é que os nomes de verbais, eles podem ter três tipos de leitura, né, aqui eu trago três, mas na literatura se estudam mais os dois tipos, né, que é o planejamento da festa pelos pais levou três anos, tem uma leitura de evento, nome e planejamento, o planejamento da festa foi arquivado, que tem leitura de resultado, planejamento do rasgo, que tem leitura de entidade. Então, nesse caso, eu analiso, né, as nominalizações de verbais do português do Brasil a fim de contribuir para uma melhor compreensão dos principais fatores de morfo sintático para a humildade de leitura. E o objetivo principal é compreender como os módulos da gramática se relacionam para a formação de palavras e a atribuição de seus significados. E temos como objetivo específico, objetivos, né, explicitar as camadas sintáticas presentes na estrutura morfo sintática dos nomes de verbais e analisar como os nomes funcionais presentes na estrutura desses nomes, os nós funcionais, influenciam nas diferentes leituras. Então, para essa pesquisa eu tenho como base em fundamentação teórica a versão construcionista da gramática gerativa tendo a morfologia distribuída e o modelo zoesqueletal como as principais teorias, né. A morfologia distribuída é um modelo de gramática em que todo o processo de formação de palavras é sintático, né, feito no componente sintático. Algumas alterações podem ocorrer depois, né, da sintaxe em um componente que eu vou chamar de morfológico, mas em um componente de morfológico e nessa proposta, né, de modelo de gramática as informações morfológicas são divididas em componentes em diferentes componentes da gramática que são chamadas de listas, né. Então, são três listas de traços de morfocentáticos a lista 2 de vocabulário a lista 3 de enciclopédia então, uma derivação de uma palavra o sistema computacional ele acessa essas três listas para buscar, né, os tratos morfocentáticos os itens de vocabulário os itens de vocabulário e depois a interpretação que essa essa palavra ou a sentença possa vai receber. Então, aqui tem o modelo de morfologia distribuída eu vou passar rapidamente nessa parte da teoria porque o tempo é corrido e o outro modelo é o modelo zoesqueletal que também é um modelo construcionista, né então, as palavras também são formadas pelo sistema computacional e nesse modelo existem algumas diferenças em relação ao modelo da morfologia distribuída e os primitivos da sintaxe são raízes e funtores, né nesse caso as raízes não têm estrutura gramatical interna e nem propriedades sintáticas elas são categoriais sem marcação morfológica e não têm estrutura argumental elas são índices fonológicos puros e não têm conteúdo conceptual isso é uma uma diferença né é diferente da proposta da morfologia distribuída e nós também temos e tem também no modelo zoesqueletal os funtores que são divididos em categoriais e semânticos sendo os funtores categoriais os sintáticos que são responsáveis por projetar uma categoria e os semânticos que para atribuir valores a uma palavra sem modificar a categoria como por exemplo bolão bolinha nesse modelo nós temos uma diferença em relação ao modelo da morfologia distribuída que a busca de conteúdo o conteúdo que as palavras vêm ter não é o significado o significado que seria a semântica formal é o conteúdo das palavras eles são gerados emergem após os spellouts e após a realização fonológica dessas palavras isso é um ponto importante para a minha pesquisa e eu vou deixar isso claro então em relação a estrutura de evento que também é uma é um outro tema importante para essa pesquisa eu trago a estrutura de evento proposta por Boré porque nessa na proposta de Boré dentro do modelo do esqueletal nós temos que a estrutura de evento ela está diretamente relacionada à quantidade a telecidade as informações de quantidade então nesse sentido nós temos dentro das estruturas de evento estruturas argumentais como muitas pessoas conhecem também camadas aspectuais que vão delimitar o evento ou não dependendo de como de qual camada vai ser projetada então nós temos camadas funcionais aspectuais que são por exemplo a camada aspect phrase que dá informação de telecidade f-shell phrase de a telecidade intransitivas a camada eventiva uma camada estativa essas estruturas são estruturas que dentro da proposta são estruturas contidas na gramática universal e dão conta das estruturas sintáticas possíveis dentro das línguas então em relação à formação de palavras nesses modelos nós temos uma diferença entre o modelo da morfila distribuída dentro de Marantes 2001 e Boré 2013 que existe uma diferença sobre como que as raízes entram na estrutura então dentro da proposta de Marantes 2001 uma raiz para ganhar sem categoria ela para entrar na derivação ela precisa ganhar uma categoria sendo concatenada um nó categorizador seja ele nominalizador verbalizador ou adjetivador e nós teremos um segundo ciclo nesse momento aqui do primeiro ciclo nós teríamos uma leitura arbitrária e no segundo ciclo onde nós colocaremos mais uma camada nessa palavra por exemplo se nós tivermos uma palavra do tipo plano e formos gerar planejar nós estaremos nesse segundo ciclo a partir desse segundo ciclo nós teríamos uma leitura sempre composicional Boré por exemplo Boré no entanto ela traz uma outra proposta a proposta de Boré em relação a como as raízes são inseridas na derivação das palavras na derivação sintática morfocintática ela propõe que em vez de uma das raízes precisarem ser concatenadas a um morfema a um morfema nominalizador as raízes entrem nessa derivação e um funtor categorial transforma a categoria dessa raiz aqui nós temos um exemplo em que uma raiz ela é inserida na estrutura e esse funtor categorial ela transforma essa raiz em verbo para depois gerar um nome aqui nós temos por exemplo plantação clareamento e aqui a diferença entre essas duas estruturas é que em um momento nós temos um verbo aqui um nome e aqui nós temos uma raiz somente transformada ou tipificada em um verbo e aqui nós temos um nominalizador vamos chamar de nominalizador que é um funtor categorial que transforma verbos em nome nesse caso então em relação às nominalizações que é o tema principal dessa avaliação dessa proposta desse projeto desse trabalho nós temos inicialmente eu vou partir aqui de Grinchel em 1990 e ela analisa dentro de uma proposta lexicalista que é uma proposta da gramática gerativa que os nomes as nominalizações elas podem ser divididas em três mas aqui eu só trago as duas principais que são os nomes de evento complexo e nomes de resultado então a Grinchel ela propõe que os nomes de evento complexo que seriam as nominalizações eventivas elas devem ter argumentos obrigatórios leitura de evento podem ser sofrer modificação aspectual o byphrase que é o sintagma por ou pelo é um argumento desses nomes enquanto nomes de resultado eles não tem argumentos obrigatórios a leitura não é de evento não são compatíveis com modificação aspectual e o byphrase não seria um argumento então essa esse trabalho de Grinchel ela traz uma tipologia para esses nomes mas dentro da teoria da morfologia distribuída e da modelos esqueletal nós temos alguns autores como Marantes Alexia Du por exemplo 2001 que propõe que os nomes de evento são formados tendo uma proposta de que as palavras são formadas sintaticamente e que a formação sintática dessas palavras influencie na leitura que elas vão ter no final vão receber no final então Marantes Alexia Du 2001 por exemplo tem outros outros autores também mas eu selecionei esses dois propõe que os nomes de eventos são formados por uma estrutura com camada verbal ou seja nesses nomes o nominalizador é concatenado acima do VP por outro lado os nomes de resultados são criados em uma estrutura simples em que o nominalizador seleciona apenas uma raiz que é aquela estrutura do primeiro ciclo de formação de palavras do Marantes no entanto Alexia Du 2009 e Haller 2009 atualizaram essa proposta e propuseram também que nomes de resultado também são gerados por uma estrutura com o VP dentro com o VP dentro porque dentro dessas propostas é possível que nomes de resultado tenham argumento interno como a gente vai ver em alguns exemplos mais à frente então a leitura surgiria nesses casos nas propostas de Alexia Du e Haller por outros meios Alexia Du propõe uma camada de numeral enquanto Haller propõe meios semânticos a Borema no entanto dentro do modelo exoesqueletal propõe que a eventividade seja derivada de uma estrutura de evento aquelas estruturas que eu falei mais à frente dentro da derivação das palavras dos nomes eventivos enquanto nomes com leitura de resultado que ela denomina de nomes referenciais ela não prevê uma estrutura de evento nesses nomes mas uma raiz tipificada em verbo pelo funtor nominal como eu mostrei naquela no slide de formação de palavras então na análise dos dados que nós temos de português do Brasil vou começar com o nome de evento nós temos que o recrutamento dos soldados pelo exército durou um mês o recrutamento pelo exército durou um mês onde o recrutamento pelo exército durou um mês não é uma sentença gramatical o recrutamento dos soldados durou um mês é bom o recrutamento dos soldados por um mês o recrutamento dos soldados aqui nós vemos que a gente consegue ver ter uma modança uma modificação aspectual nós podemos ter modificação adverbial também recrutamento dos soldados pelo exército nós não podemos ter por exemplo essa modificação adverbial acima dos que a gente considera como argumento interno e externo desse nome o recrutamento dos soldados feito pelo exército eu coloco essa relação entre o exemplo 7 e 8 como o recrutamento do exército dos soldados em que do exército seria o agente do recrutamento e o recrutamento dos soldados feito pelo exército para mostrar que as nominalizações elas são um pouco semelhantes com as passivas então dentro desses exemplos nós podemos ver que nomes de eventos podem ter um argumento interno e externo a falta do argumento interno barra a presença do byphrase como no exemplo 2 os argumentos podem não ser expressos fonologicamente permitem modificação aspectual do tipo por x tempo em x tempo durante x tempo essa proposta de modificação aspectual nós vemos que quando a gente tem por x tempo em x tempo nós conseguimos fazer uma medição aspectual das sentenças dos sintagmas permitem modificação adverbial entre e depois dos pps quando a gente vê tínco por exemplo ele fala sobre que quando nós temos um verbo na estrutura nós então vou correr um pouquinho então não permitem modificação adverbial e também nomes de evento apresentam semelhança com passivas então dentro dessa perspectiva uma estrutura de nominalizações eventivas teria uma estrutura de evento completa dentro da sua derivação como por exemplo aqui nós temos um nominalizador tomando uma estrutura inteira de evento que é uma estrutura assim como propõe Boré nome de resultado nós temos o planejamento da festa em que nós temos a leitura de resultado ou seja o output de um evento o planejamento da festa pelos pais foi arquivado aqui nós não podemos ter dois o argumento interno e externo nós vemos que nós também não podemos ter por exemplo a modificação adverbial mas nós podemos ter uma modificação aspectual durante o ano e o planejamento dos pais da festa aqui por exemplo da festa nós temos argumento interno então tendo isso em mente nós podemos ver que podem ter argumento interno e externo presença de contribuição verbal não aceitam o byphrase mas temos um upphrase genitivo argumentos não podem expressar não podem ser expressos podem não ser expressos fonologicamente permitem modificação aspectual durante o sistema então nesse modo uma proposta que nós temos aqui as nominalizações do tipo resultativas teriam apenas o nominalizador selecionando a camada aspectual e a camada verbal sem uma estrutura de evento inteira enquanto nomes de entidade por exemplo o assentamento pela população conta com cerca de 100 milhões em que nós temos o nome tendo uma leitura de coisas no mundo lugar coletividade nós não temos essas semelhanças sintáticas com os nomes de resultado e nomes de evento então nós não tomamos argumento a phrase adjunta não aceitamos modificação de verbal do tipo durante o tempo mas como os nomes anteriores com leitura de resultado e de evento apresentam a complexidade morfológica então a proposta que eu trago para essa análise desses nomes é retomar a proposta da Boré em que temos uma raiz tipificada que esse nominalizador não toma de fato uma estrutura de evento nem uma camada espiritual mas nós teríamos uma raiz que é tipificada em verbo como a proposta de Boré para a formação de palavras e assim quando essa raiz ela tem a realização fonológica nós colocaremos o conceito de lugar um conceito de coletividade nesses nomes e aí eles teriam uma leitura de entidade então tendo isso as considerações finais é que a análise dos dados mostra que a ambiguidade de nominizações provém de diferentes camadas funcionais de sua estrutura então a leitura de evento emerge a partir de uma estrutura de evento dentro desse nome a leitura de resultado o nominalizador concatenado acima apenas das camadas espetual e verbal e a leitura de entidade nós temos um caso em que a raiz a categorial é tipificada como um verbo pelo nominalizador ou funtor categorial e assim nós teríamos uma realização fonológica em que possíveis marcas verbais poderiam ser realizadas e aí nós também não teríamos as propriedades sintáticas de evento como os outros nomes então essas são as referências que eu apresentei agradeço e aqui eu muito obrigada muito obrigada acho que a gente pode sim pode parar a apresentação acho que a gente terminou aí na risca mas nós temos tempo pronto temos um minuto não é isso Carlos se alguém quiser fazer bem do tempo mesmo né bom eu queria dar um parabéns para as duas apresentações queria fazer dois comentários rápidos sobre a apresentação do César acho que o primeiro dele está na definição que você apresentou ali de cruzamento essa definição eu não acho que seja uma definição adequada há vários contra-exemplos aí em português inclusive dizer que há perda segmental na verdade nem todo cruzamento vocabulário envolve perda segmental desde os mais antigos como é o caso de Pai Trocínio em que não há nenhuma perda até os mais recentes né eu ouvi agora recentemente Queirozene em referência aí a uma atuação exclusiva do Queiroz do Fabrício Queiroz né envolvendo a Familícia enfim então dizer que o cruzamento envolve perda segmental não acho que seja muito adequado né muito embora haja realmente muitos casos que envolvam isso eu acho que você se apresentou muito bem e domina muito bem o modelo teórico que você utilizou mas o que me chamou a atenção foi o fato de você não referenciar nada que foi feito no português sobretudo no português do Brasil por várias pessoas que chegaram a resultados muito iguais praticamente idênticos aos seus até inclusive na terminologia então por exemplo aquela terminologia que você apresentou os menús não sei quem é uma terminologia que está lá em 2003 na Basílio que foi uma das pioneiras juntamente comigo né no estudo sobre o cruzamento vocabular e isso vem sendo comprovado essa questão do tamanho das palavras matrizes né no que vai ser levado para o blend e isso tudo também foi muito observado nos trabalhos de Andrade por exemplo tanto na sua dissertação de mestrado em 2009 quanto na tese de doutorado em 2013 são perspectivas até que nem são tão diferentes né porque no caso da Andrade a perspectiva é a perspectiva ultimalista então assim eu fiquei só assim um pouco surpreso né de ver que você não usou ou desconsiderou eu não sei qual é a palavra certa né que eu vou utilizar porque eu não quero me expressar mal mas que você tenha deixado de lado né toda a literatura sobre o blend que já é grande eu acho que é bastante grande a gente tem um volume já bastante grande de trabalho sobre o blend em português que você deixou de lado é só isso que eu queria comentar em relação ao seu trabalho inclusive sim eu conheço os seus inclusive já li todos é que realmente a questão que eu estava querendo era essa afluxação do template prosódico que eu não tinha visto antes ainda num termo numa hipótese minimalista assim ultimalista mas realmente faltou isso na minha apresentação peço desculpa estava nas referências mas eu não coloquei não tudo bem só pra dizer que embora os modelos não tenham sido idênticos os resultados são os mesmos quer dizer todo esse pessoal chegou às mesmas conclusões a que você chegou e com relação a Rafaela não sei se é porque eu sou muito aberto para as questões de uso você colocou ali um exemplo que você julgou a gramatical ali que tinha dois argumentos internos não sei o pagamento pelos pais não sei das quantas eu achei aquele exemplo bom eu não vi problema nenhum nele não não achei que ele fosse a gramatical eu não estou lembrando agora o certo qual era o exemplo não mas eu não achei que ele fosse ruim era esse era esse Carlos era esse não sei se é não dá pra voltar aqui também por causa você está sem áudio o planejamento da festa pelos pais foi arquivado é eu não achei ruim esse eu acho que a questão é a leitura é a leitura é a leitura que não é que você não é que ela seja a gramatical a sentença mas talvez a leitura como resultado não é isso que você quer a leitura de resultado que não seja a que seja a gramatical e se você considerar pelos pais como o agentivo né isso tem toda essa é a leitura não é a sentença que é a gramatical é a leitura de resultado eu acho que eu deveria colocar uma informação melhor talvez acho que um ponto de interrogação na frente ou avisar o que você quer dizer com a gramatical ali só duas breves notas posso Carlos para o César quero felicitá-lo sobretudo pelo seu débito o débito é tão é tão intenso que um português de Portugal não compreende o que você diz não é a primeira vez que acontece na fala oral isso acontece muito aos portugueses de Portugal não percebemos nada o que vocês dizem nada e então com esse débito muito menos mas se não conhecesse o assunto do ponto de vista técnico não tinha pescado nada mas estava muito bom para a Rafaela só agora eu que já também refleti sobre o assunto só hoje ao ver o seu powerpoint é que eu pensei no seguinte nós continuamos a falar em ambiguidade de leituras eu acho que se calhar já é já é a hora de alterar essa posição porque o contexto determina tão bem as leituras possíveis que se calhar já não há propriamente ambiguidade não é sim pois do ponto de vista teórico até se torna contraditório sim pois é eu também falei nesses termos em outros tempos lendo Grimm só irei para a frente mas agora já não parece que tem uma sugestão aqui polissemia de leituras claro claro agora a ambiguidade já não eram os termos antigos que é o termo que eu utilizo polissemia sempre fica né essa dúvida sobre polissemia ambiguidade eu não uso ambiguidade eu uso polissemia polissemia é bem melhor mesmo tudo certo parabéns aos dois né pelas apresentações acho que a Isabela pode conduzir a próxima sessão sim acho que a gente já pode ir para a próxima sessão que é intitulada questões clássicas da morfologia nós temos como primeira primeiros apresentadores aí a Letícia Santos Rodrigues Juliano Soledade e Natival Almeida Simões com o trabalho a inovação antroponímica do Brasil interface entre morfologia histórica e antropomástica vocês estão com a palavra quando quiserem Oi todo mundo me ouve bem? Sim sim é vou só anotar aqui assim boa tarde meu nome é Luciana Rodrigues eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em filologia em língua portuguesa na Universidade de São Paulo né sob a orientação do professor Mário Eduardo de Arca que está aqui também hoje inclusive tem tempo que eu não vejo fico feliz né em reencontrar reencontrar vários colegas aqui hoje é esse trabalho eu vou começar a minha apresentação ainda não você tem agora está indo agora está indo sim está abrindo já estamos vendo bom a minha apresentação de hoje é um recorte né de um trabalho que eu escrevi junto com os colegas Juliana Soledade professor Juliana Soledade da Federal da Bahia e também da Universidade de Brasília e com o colega e professor Natival Simões Neto que é da Estadual de Feira de Santana da Federal do Rio de Janeiro né então é um recorte de um artigo que nós escrevemos juntos e hoje o nome do trabalho é a inovação antropomínica do Brasil interface entre morfologia histórica e antroponomática né então começo o meu trabalho falando sobre apresentando a onomática aqueles que não conhecem então enquanto ciência linguística que se dedica aos nomes próprios né e falo também antroponomática enquanto vertente dos estudos onomásticos que se volta para o nome de pessoas chamadas de antropônios né eu coloquei esse destaque de um branco antroponomática por uma questão de terminologia foi a primeira vez eu acredito que os meus colegas também que eu utilizei esse termo antroponomática em consonância com o trabalho com o livro da Seide da Amaral que foi publicado agora em 2020 mas na verdade o termo mais usual em língua portuguesa seria antroponina né então é ainda uma conversa que a gente pode vir a ter talvez para retornar para esse termo mas para não haver confusão até porque eu só consigo falar aqui por mim né seria então essa vertente dedicada especificamente aos nomes de pessoas então o trabalho de hoje ele parte dos dados referentes aos trabalhos de Rodrigues 2016 2019 2020 né que seria o meu trabalho de comprovão de curso em dissertação e um artigo recentemente publicado na revista linguística e soledade 2018 2019 né também são dois artigos e outros trabalhos né que nós falaremos brevemente nessa apresentação de hoje por uma questão mesmo de tempo né desde já eu peço desculpa se algum conceito eu não consegui ser tão amplamente abordado mas a gente pode ser que depois também tem um artigo os trabalhos seriam Conceição 2018 Conhecioso 2017 Lota de Soledade 2018 2018 e Cine de Soledade 2018 né todos situados no estado da Bahia e é possível então observar a recorrência do modelo biformativo bitemático eu vou explicar essa questão nesses dois termos na atuação do fenômeno inovador que atinge de maneira geral o quadro antroponêmico brasileiro em meados do século XX né então por que que eu falo todos situados no estado da Bahia e depois eu falo quadro antroponêmico brasileiro a professora Juliana Soledade ela está trabalhando na elaboração de um dicionário de nome sem uso no Brasil né então a partir dos resultados que ela já vem né que ela já vem observando com esse dicionário nós observamos que esse fenômeno inovador que atinge o Brasil no século XX tem sim um caráter generalizante né pra todo o país mas que nós ainda é claro precisamos de mais pesquisas mais resultados resultados mais específicos mas que nós realmente sentimos que seja um fenômeno ainda mais né intensificado no no Nordeste né é tá aparecendo o PDF voltou a aparecer sim não agora parou agora sim voltou então por esse motivo eu digo também brasileiro né destacamos então a proximidade entre o modelo germânico de composição bitemática e as tendências contemporâneas de formação de antropônimos no Brasil uma vez que parte do arcabouço lexical onomático personativo português está relacionado a influência germânica todo o contato com o latim e posteriormente com o português em formação na fina cilibrética né então grosso modo eu falo germânicos coloquei as piadas só pra deixar claro que é uma concepção generalizante né nós colocamos isso no nosso no nosso artigo é é um termo que ele é mais utilizado pra fins não sei se didático terminológico enfim por uma questão de metodologia mesmo que seria uma outra ação para se abordar mas que nós entendemos que esse termo ele não ele não dá conta dessa heterogeneidade que atinge né esses povos ditos germânicos mas eu eu estive utilizando então deixando essa receita então os germânicos já após o enfraquecimento e a queda do império romano estão integrados aos antigos habitantes da península ibérica a população dita hispanogona né de religião cristã então devido a crise de variadas ordens em 701 dessa população perde o controle administrativo da religião ao chegada dos árabes o que interrompe o reino cristão devido a adoção do islamismo né dentre outros motivos isso faz com que parte da população hispanoguda se refugia ao norte da península no processo conhecido como reconquista que durou até 1492 isso já mais de 700 anos então nesse período houve incremento dos antropólogos germânicos no quadro nomástico da região também como uma forma de prestar solidariedade à causa né eu abordo essa questão mais especificamente na dissertação porque esse aspecto sociocultural ele acaba refletindo muito fortemente na antroponismo da época e acaba sendo passado porque se eles estavam querendo reconquistar a terra essa população que estava lá refugiada não se utilizaria não reforçaria esses antropônios nos árabes né então por isso o reforço da antroponismo é germânico assim grande número de nomes de pessoas Fernando Rodrigo Álvaro Gonçalo Afonso assim como de topônimos remontam aos suoros e aos bisicitos né exatamente então Pio esclarece que entre os quadros germânicos assim como entre os gregos ou antes ainda no período europeu o modo de nomeação em sua maioria se estruturava a partir de uma formação bitemática na qual os compostos personatívos eram formados por meio da união de dois vocábulos do máximo comum então esse aspecto é identificado no rol dos prêmios inovadores brasileiros encontrados em nossas reanálises digo reanálises porque nós reanalisamos os dados que foram utilizados naqueles trabalhos então apesar da estreita relação com o modelo bitemático de origem germânica Soledade explica que a adoção do termo biformativo é mais profícua devido a dois fatores principais nem sempre é possível encontrar um tema essa forma livre na língua ou seja bitemática nas construções antroponímicas inovadoras do Brasil e também porque a terminologia empregada pela morfologia lexical tradicional não parece se encaixar de forma eficiente aos pressupostos teóricos descritivos da morfologia constitucional então para a Soledade as construções biformativas atuam como um processo básico na formação entre os nombres brasileiros por modelo biformativo se considera a junção de dois componentes mórficos antroponímicos que decorre do emprego de temas do lexo comum de combinações de temas comuns com formativos antroponímicos ou do emprego de formativos próprios do sistema normático pessoal eu não comentei antes mas nós utilizamos esse termo formativos em detrimento do termo morfema até por ser uma aplicação também voltada para o antroponímico em que esse termo morfema ele implica algumas então segundo os parâmetros da morfologia constitucional inserida na abordagem da linguística cognitiva os esquemas constitucionais biformativos dos antroponímicos inovadores no Brasil podem ser descritos segundo esse esquema então é um esquema constitucional que são padrões gerais de parianismo de forma de estado nós temos aqui esse slot X com F1 informativo 1 e esse slot Y ou F2 informativo 2 então na união desses dois formativos temos um MP e a seta que indica essa conexão esse pareamento onde a gente já forma esse significado que é a contraparte semântica que indica o nome de pessoa um MP e eu trago alguns exemplos para mostrar na prática como nós aplicamos essa ideia dos esquemas o primeiro formativo que eu trago é o Linde encontrado em nomes como Linde Nauva Lundomar e Raul Linda em Rodrigues 2016 e 2019 esses esses pré-nomes esses exemplos eles não são exaustivos eu não quis fazer esse levantamento do corpo é mais para exemplificá-los para vocês em combinação essa aplicação e esse elemento gráfico aqui o tio ele está indicando que esse formativo ele ocorre tanto na posição inicial quanto na posição final de acordo não só com os nossos pré-nomes inovadores mas também de acordo com os pré-nomes tradicionais então para depender esses esquemas nós observamos esse modelo de pré-nomes tradicionais em consultas adicionais de uma portuguesa na norma e também os pré-nomes inovadores então a partir disso nós temos esses dois esquemas referentes das duas posições o Linde ocupando essa posição do F1 e o Linde ocupando essa posição do F2 nomes próprios ou seja nome de pessoa associado ao formativo X no segundo exemplo do formativo Mar que está em Deus Mar Edmar 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 Rodríguez 2016 2019 eu trago esses dois esquemas constitucionais mas não mais se referindo a essa questão da posição nos dois esquemas o mar está em posição final mas o que ocorre é que ele também é encontrado nesse esquema como Mara ou Mares seria uma outra aplicação então o nome de pessoa associada ao formativo X no terceiro exemplo eu trago esses esplentes relacionados ao formativo som em nomes como Adelson Adilson Denerson Edgerton retirado de Simões Neto Soledade então nesse caso esses esplentes estariam relacionados ao som e por esse motivo engendram esses outros dois esquemas constitucionais como o Elson Wilson e o Erson Wilson que na contraparte semântica indica o nome de pessoa do sexo masculino essa indicação do sexo masculino que nós não encontramos nos outros esquemas se deve a característica dos homens em língua portuguesa que quando eles trazem termina com O ou com O em eles se referem a pessoa do sexo masculino eu digo gênero gramatical mas não vai dizer que não poderiam ser utilizados para alguém do sexo feminino é que o esquema constitucional ele é uma depreensão de um padrão geral e também esses formativos ano e nino em cisne ano e crescentino retirado de puno e sogro de 2017 a mesma coisa ocupando a posição final com essa contraparte semântica de nome de pessoas do sexo masculino então algumas das considerações que nós fizemos é que a antroponinha brasileira desde as primeiras décadas do século XX vem se enriquecendo com inúmeras contribuições por toda a criatividade lexical encontrada não vai rar outro sim os dados analisados ratificam a hipótese de que no século XIX a antroponinha brasileira era essencialmente conservadora e eu trago esses trabalhos que nós analisamos um artigo de Lopes de Soledade de 2018 com o Sola de 2017 Rodrigo de 2019 esse trabalho de Lopes de Soledade que se refere ao século XIX ele não encontrou nenhum prenome inovador nos seus dados já com o Insouza que tem um trabalho que percorre o final do século XIX o século XX ele encontra 4% então apesar de ele encontrar também nós observamos que essa esse incremento inovador ainda é e já na minha situação eu observo eu trabalhei com o final do século XIX até o início do século XXI esse incremento na lógica é bem mais vivido é bem mais mais claramente observado então né são formas de comprovar não se pode então nesta apresentação procuramos demonstrar alguns aspectos históricos morfológicos envolvidos na inovação antroponímica do Brasil e as minhas referências né com os trabalhos que eu não pude abordar antigamente e queria agradecer também ao evento e a todo mundo que me ouviu assim obrigada muito obrigada você Letícia você tem algum tem duas questões aqui para você mas aí a gente passa para o próximo para a próxima apresentação e no final da sessão a gente repassa as perguntas tudo bem acho que agora a gente pode dar continuidade à sessão com o trabalho problema do preenchimento de células do paradigma a propósito da formação do plural dos nomes de desenhão com o professor Rui Pereira da Universidade de Coimbra Boa tarde a todos vou tentar começar a apresentação já estão a ver a apresentação? Ela está começando sim já estamos já já está? ok obrigado então antes de mais gostava de agradecer à comissão organizadora deste congresso e em particular aos coordenadores deste simpósio dedicado à morfologia do português a oportunidade de preferir esta comunicação a todos muito obrigado e passo direto ao assunto da comunicação vários estudos têm vindo a provar que o léxico mental do falante inclui não apenas unidades linguísticas de extensão variável mas também padrões ou esquemas relacionais entre essas unidades constata-se ainda que a mente do falante tem a capacidade de organizar as palavras em paradigmas baseados em parâmetros distintos e é precisamente no termo paradigma que vamos deter a nossa atenção uma das exceções do termo paradigma que se encontra frequentemente no domínio flexional é esta que aqui está ou mais ou menos como esta que é apresentada por Boyer e Schlauchli nesta definição defende-se que cada lexema em função das categorias morfossintáticas que pode expressar define um conjunto de células que correspondem às possíveis atualizações desse lexema nos enunciados esses espaços funcionais são preenchidos por formas de palavra do lexema construídas geralmente segundo padrões flexionais operantes na língua por extensão podemos assumir também que o paradigma corresponde então ao conjunto estruturado de formas de palavra ou palavras gramaticais de um lexema geralmente o conhecimento dos esquemas ou padrões flexionais permite que um falante uma vez exposto a um membro de um paradigma infira de forma relativamente fácil a forma dos restantes membros desse paradigma ou seja o conhecimento dos padrões flexionais permite resolver aquilo que tem sido designado como o problema do preenchimento das células de um paradigma este tipo de processamento morfológico parece ser bastante operativo em lexemas de flexão regular mas enfrenta alguns problemas quando estão em causa lexemas cuja flexão apresenta algum tipo de irregularidade como no caso dos nomes em âm a flexão dos nomes ok a flexão dos nomes em âm é marcada por duas características particulares a inexistência de uma correspondência bionívoca entre as formas de singular e de plural havendo três formas de plural para uma única terminação de singular e em segundo lugar a possibilidade de uma unidade lexical se manifestar de duas ou três formas diferentes no plural portanto devido a este facto de não se manifestar a sistematicidade da relação um para um entre singular e plural são frequentes as situações em que os falantes hesitam no momento de formarem o plural destes nomes muitos portugueses põem-se por exemplo o seguinte problema o plural de corrimão é corrimões ou é corrimãos outras vezes os falantes chegam mesmo a produzir formas de palavras não aceites ao nível da norma padrão são exemplos disto construções como cidadões catalões ou irmões Ackerman e Maluf colocam o problema do preenchimento de células de um paradigma da seguinte forma uma vez exposto a uma forma de palavra flexionada de um novo lexema o que permite que o falante faça inferências fiáveis sobre as outras formas de palavra dessa família flexional no caso dos nomes em ão a questão poderia ainda ser colocada de outra forma quando um lexema possui duas ou mais variantes formais de plural como é o caso dos nomes em ão que informações determinam a decisão do falante por uma ou outra forma Vários autores procuraram explicar as diferentes formas do plural dos nomes em ão com base em informações etimológicas recorrendo ao etimo latino ou à mediação até veja-se lá do castelhano Em estudos mais recentes o foco centrou-se nas propriedades fonológicas prosódicas e morfológicas dos lexemas em causa podemos ver isso nos estudos de Matoso Câmara Júnior de Mateus Veloso Gonçalves de 2019 por exemplo Veloso por exemplo defende que a diversidade das formas de plural advém do facto de o sufixo S se anexar a temas com formas teóricas diferentes quando há a última vogal do radical e ou a vogal temática outras vezes são invocadas informações de natureza prosódica por exemplo fazem o plural em âns os nomes com acento grave ou paroxítono e tendencialmente os monossílabos tônicos embora as palavras cão e pão contrariem essa generalização a flexão pode ainda ser condicionada pela presença de alguns sufixos derivacionais no radical dos nomes em causa apresentam por exemplo formas de plural em âns os nomes sufixados com ân e com são como sabemos se o papel da estrutura morfotática destas palavras é incontornável a informação que ela está associada é todavia insuficiente quando se trata de explicar que nomes como verão e vulcão por exemplo tenham plurais não etimológicos observemos por exemplo o que se passa ao nível das vogais que aparecem por exemplo em verão e veranear mas não em verões e o mesmo se passa em vulcão e vulcões mas vulcânico e vulcanismo ou que o mesmo lexema e aqui é o tópico ou era o foco da minha da minha questão que o mesmo lexema pode ser realizado natural de duas ou três formas distintas como é que isto era possível a partir de uma única forma teórica tais situações decorrem como veremos a seguir da competição existente entre esquemas ou padrões flexionais um fenómeno que tem sido designado como pressão paradigmática A flexão dos nomes em ão enquadra-se bem num modelo de processamento em rede que conjuga de forma interativa informações sintagmáticas e paradigmáticas os processos de memorização e de computação Consideramos que normalmente a mente do falante ativa padrões flexionais operantes na língua construindo online a forma de palavra que se adequa ao contexto sintático No entanto o léxico mental também integra palavras gramaticais que por não se conformarem a esses padrões flexionais ou exibirem padrões flexionais não produtivos necessitam de ser memorizadas No caso dos nomes em ão a exposição aos dados permite que os falantes induzam por abstração três esquemas ou padrões mentais de formação do plural o padrão ã-ãos o padrão ã-ães e o padrão ã-ões Desses apenas o padrão ã-ões é produtivo atualmente sendo ativado por defeito perante novos lexemas Os nomes que formam o plural em ãs e ães constituem classes fechadas de itens marcados flexionalmente Se uma destas formas de palavra ocorrer com frequência estamos a falar das formas em ãs e em ães ela é armazenada na memória de longo prazo sendo produzida sem grandes hesitações O problema é que por um lado alguns lexemas e as respectivas formas são pouco frequentes e por outro não é idêntico o conhecimento que os falantes têm desses lexemas e das suas formas Um estudo empírico realizado entre abril e maio deste ano 2020 permitiu verificar que há discrepâncias entre as prescrições gramaticais e as produções concretas dos falantes Procurámos em particular observar o uso de nomes em ã com duas ou três formas de plural concorrentes Tendo em conta que a lista de itens em que tal situação se verifica não tem contornos bem definidos procurámos avaliar até que ponto essa variação se mantém atualmente O estudo incidiu sobre 12 palavras terminadas em ã 6 com uma única forma padronizada 6 com duas ou três formas de plural e ainda duas pseudopalavras para aferir qual o comportamento dos falantes no caso do desconhecimento da palavra Os resultados apurados permitem-nos dividir as palavras em ã em vários grupos quanto ao conhecimento que os falantes delas têm e ao processamento flexional Como era mais ou menos esperado as palavras mão pão limão e coração de uso comum e frequente são conhecidas de todos os inquiridos e a sua forma de plural não suscitou qualquer dúvida No caso de alemão cidadão corrimão verão e vilão o conhecimento destas palavras 100% em quase todas não implica automaticamente que os inquiridos conheçam a forma de plural padronizada A palavra artesão destaca-se claramente neste aspecto com cerca de 30% dos inquiridos a declarar que teve dúvidas na escolha da forma de plural O terceiro grupo inclui palavras que não são conhecidas da totalidade dos informantes É o caso de aldeão e ancião desconhecidas respectivamente de 3.5% e 4.2% dos inquiridos O menor conhecimento destes itens lexicais é acompanhado de um maior grau de incerteza no momento de produzir as respectivas formas de plural O último grupo inclui puxação e zelirão São duas palavras inexistentes e como tal a construção do plural é marcada por grande incerteza No caso da palavra puxação a resposta dos inquiridos foi provavelmente influenciada pela similaridade formal da terminação desta palavra com o sufixo são muito comum na formação de nomes de ação de verbais em português Podemos ainda verificar que a variante formal selecionada no plural varia conforme a unidade lexical em causa como se pode ver no gráfico Os dados sustentam a ideia de que os falantes não possuem um conhecimento uniforme sobre as unidades lexicais e não procedem todos da mesma forma na hora de selecionar o plural destes nomes Em segundo lugar constata-se que mesmo as unidades lexicais com uma única forma de plural padronizada como alunão e cidadão apresentam alguma variação flexional consubstanciada na produção de formas previstas no sistema flexional mas não aceites ao nível da norma Em terceiro lugar desculpa Em terceiro lugar a distribuição das variantes em competição é geralmente muito desequilibrada isto leva-nos a pensar que pese embora a variação existente a flexão das palavras sob escopo tende para alguma estabilização em alguns casos maior do que noutros na maior parte dos casos a estabilização da flexão tende no sentido de âm-ões representado a verde no gráfico independentemente das informações veiculadas pelo radical do lexema verifica-se nos casos em análise um fenómeno de pressão paradigmática do padrão flexional mais facilmente acessível por ser o mais frequente e o único produtivo atualmente estou obviamente a falar de ongs em conclusão na flexão dos nomes em âm verifica-se a confluência de informações de natureza sintagmática e paradigmática tão ou mais importante que o aparato fonológico e morfológico do radical do lexema para a geração de uma determinada forma de plural é determinante o conhecimento que o falante detém dos padrões flexionais da sua maior ou menor frequência da sua produtividade e ainda o conhecimento de formas individuais memorizadas não obstante a variação formal atestada o estudo efetuado indicia que ela tende a reduzir-se ou extinguir-se em alguns casos confirmando-se assim a ideia já veiculada há meio século por Matoso Câmara Júnior de que essa variação livre não é tão frequente quanto as longas listas das nossas gramáticas vêm a sugerir é que muitas destas formas que aí se apresentam não existem na realidade na língua viva ou acrescentamos nós têm uma fraca vitalidade ou competitividade muito obrigado obrigada professor Rui tem um debate aqui pelo chat tanto em relação ao trabalho que a Letícia apresentou quanto em relação ao trabalho que o professor Rui apresentou tem algumas perguntas algumas já foram respondidas inclusive pela Letícia pelo conjunto de autores ali pelo chat mas ainda restou a pergunta para Letícia do professor Mário que pergunta Juliana estava aqui pensando esses nomes germânicos a partir do século 19 seriam francos ou ainda continuam sendo visibudos acho que o problema está na língua germânica que reintroduz formativos ou não precisamos estudar isso e ele até te propõe um artigo em conjunto aí eu não sei se você quer responder a ele Oi gente então é isso mesmo Mário a gente tem que observar nesse caso aí do levantamento que Pio fez se 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 tratam de nomes visigodos né de fato ou mesmo suevos né que é bem pouco provável mas eu acho que a hipótese de que sejam francos é mais forte mas só a gente fazendo essa pesquisa mesmo para descobrir sim e era só era só um comentário era só uma brincadeira ali mas de fato eu imagino que essa questão do germânico com que eu discuti muito com a Letícia é um termo muito amplo né então existe um existe um momento de presença visigota mesmo né que pode ter contribuído para esses formativos e depois tem toda a história dos francos que foi muito forte muito internacional né de uma certa forma então aí já devem ser dois dois parâmetros diferentes para os germanismos medievais né e que pode contribuir talvez para o entendimento desses esses elementos formativos né que são tão interessantes eu tenho uma hipótese em relação a isso que é o seguinte se a gente olha os os termos os nomes que ocorrem nos documentos que Pio levantou esses são muitos distintos daqueles que permaneceram então eu acho que são duas coisas diferentes talvez no século nono fosse uma influência mais visigótica mesmo né da presença da presença anterior dos visigóticos e posteriormente né esses nomes que a gente importa que a gente diz da base germânica desse caudal né de elementos de origem germânica que são diversificados como você mesmo apontou no trabalho de Letícia talvez tenham maior influência do elemento franco né mas isso é para a gente pesquisar depois professora Graça quer falar queria só fazer duas perguntas uma ao Rui Pereira e outra à Letícia Rui Pereira gostei de ambas as comunicações queria saber se o trabalho empírico que fez foi feito junto de falantes de português língua materna ou de língua estrangeira o trabalho empírico teve por base cerca de 150 informantes de língua materna distribuídos desde alunos do segundo ciclo até ao ensino universitário Ok Obrigada Falantes de português língua materna Língua materna sim Ok E para a Letícia Obrigada Rui E para a Letícia queria perguntar-lhe qual era a questão que no início focou falou sobre antroponomástica Bom essa questão ela apareceu agora no livro da da Fede e do Eduardo Tadeu Amaral em que eles falam que deveria ser utilizado 19 senhor ouvinte Isso o termo antroponomástica em detrimento de antroponinha e toponomástica em detrimento de toponinha porque corresponderiam à ciência assim como anomástica antroponomástica e toponomástica e antroponinha e toponinha então representariam esse conjunto como nós falamos os nomes de pessoas antroponinha brasileira antroponinha e por esse motivo nós pensamos em adotar antroponomástica mas eu particularmente penso em retornar antroponinha e toponinha por uma questão até conversei com a professora Patrícia Carvalhinho por uma questão mais de enfim não confundir também talvez muitos termos confundissem mais do que ajudasse Bom é que é preciso recuar no estudo destas designações destas denominações aliás enquanto estava a falar eu fui à internet procurar ao Google e antroponomástica já aparece por exemplo no princípio do século XX por leite de Vasconcelos portanto quando usamos os termos eu acho que é recomendável fazer a pesquisa bibliográfica sobre o que é que os mais antigos disseram e se o leite de Vasconcelos o usou certamente no fim do século XIX também já estaria a ser usado não é? pelas fontes dele portanto para que não sejamos apanhados em falso não é? eu penso que se calhar é mais prudente fazer essa pesquisa mais recuada vejo muito que os jovens hoje em dia se preocupam em trabalhar os textos mais recentes é normal há vários séculos há várias décadas assim é ao mesmo se referia a um bocado de outra forma o Carlos o professor Galos Gonçalves mas eu penso que é importante citar as fontes mais recuadas que são que estão na matriz dessa terminologia até para observarmos as diferenças o nosso aporte inovador etc não é? é só uma sugestão não, na verdade o José Leite de Vaz Conceiros ele é utilizado tanto na minha desde o meu trabalho com a visão de curso é uma até porque é um dos grandes nomes não digo maior mas é um dos grandes nomes né? o livro dele de 1928 na verdade essa questão ele utiliza realmente esse tema mas o que eu trago que eu trouxe na verdade nesse trabalho de hoje eu não coloquei nas referências é verdade eu só referenciei estritamente os que eu utilizei na apresentação mas no artigo também consta é mais por uma questão de adoção assim o José Leite de Vaz Conceiros ele é um grande nome na área mas bem ou mal também o trabalho dele já né? é adaptado é já tem quase 100 anos e o que não tira valor não é? não, não tira valor mas eu digo que usualmente se nós estamos tentando até unificar os trabalhos e fazer com que as pessoas conheçam mais a mágica antropomínica por mais que as pessoas né elas tendem a não não conhecer ou não se interessar eu utilizo mais por uma questão nesse sentido não desprezando o que diziam os antigos muito pelo contrato ok era uma sugestão apenas eu tô adorando a discussão mas eu tô vendo aqui o relógio não correr aqui na minha frente é pois é eu também e tem as perguntas do Rui né que você mesmo começou aí um debate né Carlos você Bruno era uma observação só depois de estar disponível no chat eu acho que a gente pode te agradecer em primeiro lugar pela condução dessa parte das atividades muito obrigado aí pela participação e eu vou imediatamente passar a palavra para a professora Juliana Soledade que vai apresentar o nosso conferencista da tarde que é o professor Mário Eduardo Viara então obrigado Juliana por mediar a conferência eu passo a palavra a você obrigada boa tarde a todos é um imenso prazer estar aqui nessa tarde desse simpósio uma vez que falar de morfologia pensar em morfologia tem sido um bálsamo né nesse momento de pandemia né e além disso estar aqui com colegas e amigos tão queridos que eu não vi há tanto tempo né nesse ano que nos foi nós somos privados né de estarmos na companhia uns dos outros então eu agradeço muitíssimo o convite né e passo a apresentar agora o professor Mário Viara que dispensa apresentações claro né mas seguindo os ritos acadêmicos vamos falar de alguns aspectos da sua vida acadêmica né o professor Mário é professor livre e docente da Universidade de São Paulo pesquisador da área de etimologia da língua portuguesa e da morfologia histórica do português e coordena o grupo de morfologia histórica na USP né o grupo de estudo de morfologia histórica é bolsista pesquisador 1D pelo CNPq e autor de vários livros dentre eles Manual de Etimologia do Português Morfologia do Português e Etimologia por trás das palavras e hoje o professor Mário vem nos brindar com a sua fala intitulada Morfologia e Semântica ambos no significado do signo linguístico vamos passar a palavra para o professor Mário será um prazer boa tarde é muito é muito é muito bom estar aqui todo mundo junto né opa o que eu fiz aqui um minutinho só fiz alguma coisa boa boa tarde é muito muito bom aqui estar com vocês né estou desde segunda-feira acompanhando todos os trabalhos parabéns a todos os palestrantes todos os todas as comunicações e e eu realmente estou admirado né convidei alunos inclusive para ver né essa questão da diversidade de posturas e todos todos com objetivo comum né de chegar a a conceitos que sejam gerais né e que sejam úteis para todas as linhas que cada um segue né isso isso eu acho que é admirável né essa essa diversidade eu parabenizo aqui né os os organizadores né o Carlos a professora Graça o Natival né são pessoas realmente brilhantes e que são fontes de de exigência né da gente para que leiam né toda essa a bibliografia que eles produzem né sobre o tema morfologia e apesar de eu trabalhar com a parte histórica eu acho muito importante haver conceitos né eu tenho eu tenho um lado que talvez alguns não conheçam que é que é gostar de questões epistemológicas então justamente a busca de definições para mim é mais importante do que muitas vezes o conhecimento e o dado né mas talvez por uma linha um pouco mais empirista eu sempre gostei de trabalhar com os dados né do que trabalhar com modelos teóricos que muitas vezes reconstroem sei lá situações da mente que não são muito bem não é muito bem impossível assim fazer testes né como psicólogos fazem ou coisa do gênero né e hoje e hoje em dia a pesquisa da mente é uma coisa tão diversa e tão e tão complexa né com as neurociências que eu acho que eu acho que a gente podia rever né como foi dito aqui pelo menos duas vezes hoje os conceitos antigos e e tirar deles algum proveito né então nesse sentido eu vou eu vou apresentar aqui o slide que eu apresentei que eu montei e vamos ver se dá certo também acho que todo mundo deu certo vamos ver se vocês conseguem tá compartilhando acho que deu certo né vocês estão me ouvindo bem em algumas eu tive um pouco de dificuldade de entender o que os colegas falaram mas vamos lá opa vou voltar lá pro início então eu fiz esse esse título aí né morfologia e semântica ambas no significado do signo linguístico no início eu tava pensando em fazer apenas uma comunicação né provocativa e no fim o Carlos me convidou pra transformar isso em palestra então vamos lá né vamos ver vamos estamos aqui pra todos reunidos de tantas linhas e a gente pode discutir sobre isso eu me firmo aqui no conceito de signo deixa eu colocar isso na apresentação o conceito de signo é um conceito muito antigo os manuais falam existem passagens que às vezes não são muito conhecidas então na filosofia tem a passagem do Locke que não é um autor assim que eu vou dizer que é unânime que todos gostam mas o Locke tem uma passagem no finzinho do livro dele sobre o conhecimento humano que foi muito atacado pelo Berkeley pelo Leibniz e tudo mais em que ele divide a ciência em três áreas e uma delas é uma área que ele chama de coloca um termo em grego que é semiotique ele coloca as letras gregas aqui que seria a doutrina dos sinais os sinais aqui na verdade em inglês sign que seria o signo na verdade então o Locke ele retoma um conhecimento lá do tempo dos estoicos sobre o que é o signo e esse conhecimento ele ficou um pouco perdido no século XVII essa obra de 1690 e foi retomado lá pelo Peirce no século XIX e depois o Saussure comenta sobre o signo então o signo inicialmente ele tem essa forma de três lados o significante o significado e a referência a referência na verdade ela foi um pouco ela foi abandonada pelo estruturalismo depois da década de 50 o próprio Jamslev tem passagens em que ele ele diz claramente que a linguística deve se preocupar com o significado como significante que são a parte estruturada do signo e a referência ela ficou ficou de lado muitas vezes ela é mencionada mas enfim a gente não pensa nela como uma coisa coesa do signo a referência às vezes é confundida até com a realidade a gente sabe que a referência não é a realidade porque a realidade é uma coisa praticamente intangível eu lembro sempre dos textos de Pascal falando da realidade e aí você tem a entrada da realidade para a mente a questão da percepção e nessa percepção você tem o filtro são pelo menos três filtros o filtro da espécie humana que a gente vê nas dimensões de um ser humano a gente não vê nada do tamanho por exemplo que um ácaro enxerga ou que uma maleia enxerga a gente tem o filtro social que é a própria convivência individual faz com que a gente veja por exemplo o tempo como uma coisa linear e não como uma coisa circular então existem coisas que são não da espécie mas são sociais e existe também o filtro individual porque aquele que vai receber a mente pertence a um indivíduo esse indivíduo ele tem limitações não só biológicas mas também de ordem ontogenética ou seja de convicções e valores que ele assume então na verdade a referência é múltipla o falante vai ter às vezes dois, três conceitos de tempo o tempo circular vamos supor que uma pessoa se converta ao budismo mas a gente trata de uma sociedade cristã ocidental então vai ter duas referências de tempo então a referência é uma coisa um pouco mais complexa do que aquilo que a gente chama de significado o significado ele está estruturado na verdade a partir da referência e aí você tem o significante por trás então eu penso o seguinte que quando você fala na estruturação da linguagem a gente está lidando como o Yomis Leve fala com o significante e significado e aí você vai trabalhar aí com questões de sintaxe com fonologia e também com a morfo fonologia e a morfo sintaxe mas quando a gente foca o significado e a referência a gente está do lado da semântica então a semântica não se confundiria vamos dizer com o significado não seria quase que um sinônimo semântica e significado mas a referência estaria junto também aí entram áreas como a lexicologia a morfolexicologia estudos da referência da própria referência estudos que eu chamo de morfo referenciais então como que seria isso veja só quando se fala de semântica entende um conjunto não significante porque aqui você pensa no significante a gente trabalha com a semântica com esses dois lados o significante fica de lado fica de lado a parte é um conjunto não significante de componentes do signo então nós teríamos uma semântica do significado e uma semântica da referência eu diria que nós trabalhamos com a semântica por meio de paradigmas nós teríamos os paradigmas lexicológicos então você tem o significado de casa e a referência do que é uma casa os paradigmas morfológicos que eu distingo dos paradigmas paradigmas lexicológicos aí você tem questões como aí o caso do gênero morfológico que aponta para paradigma não referencial de gênero casos como de parede ser do gênero feminino coisas assim e há casos de associação em que você por exemplo uma palavra como chiqueiro a gente sabe que esse eiro é um local mas o chique aqui é aquele chamado radical opaco então aí nós temos uma espécie de associação como seria que não é um significado imediato o chique ele vai estar associado ao significado de porco coisa do gênero e aí nós teríamos uma espécie de intermediário aqui no meio esse mesmo intermediário a gente encontra nos chamados elementos neoclássicos então zoo zoo talvez não seja o melhor exemplo mas antropo antropo não é uma palavra que livre mas antropo está associado ao ser humano e aí toda toda a paráfrase que se faz de uma frase com o elemento neoclássico antropo está associado a esse significado intermediário que estaria que eu estou chamando de associação por fim a gente tem essas questões com sintaxe e com morfologia se eu coloquei a sintaxe aqui nesse lado de cá entre o significado e o significante eu vou pensar que há fenômenos sintáticos de estrito senso que mexem com questões morfológicas por exemplo a posição do item lexical quando você fala em inglês por exemplo the stomach que seria um substantivo e to stomach que seria tolerar ou suportar isso se deve a uma razão morfológica propriamente dito desculpe uma razão sintática de estrito senso quando você tem a fala de ordem preferencial entre o radical e os afixos ele está falando de sintaxe sintaxe escrito senso por exemplo língua tem línguas que só tem sufixo como o turco se não estou enganado línguas como o quimér só tem prefixos e muitas línguas como o português tem as duas coisas então essas relações elas são de ordem puramente sintática mas a maior parte dos estudos que eu vejo são estudos morfossintáticos por exemplo quando trabalha com amálgamas entre preposição e artigo no português entre preposição e pronome pessoal no irlandês entre o verbo de auxiliar e o verbo de negação do inglês formas como isn't coisas do gênero são amálgamas concordâncias que são fenômenos morfossintáticos no português o caso do gênero e do número no latim também o caso entram em questões de concordância no árabe você tem a questão da polaridade entre o numeral e o gênero e no russo você tem entre o numeral a classe dos numerais o caso e o número que é bastante complexo na concordância russa e regências enfim e por fim você tem ainda partículas indicadoras de casos sintáticos como por exemplo no japonês então existem fenômenos morfossintáticos e como que a gente concilia isso por outro lado também existem fenômenos morfofonológicos então veja na própria morfologia eu posso dizer que há fenômenos fonológicos estrito senso semânticos quando você fala do plural do inglês que pode ser realizado como C como Z ou como Is isso tudo é puramente fonológico quando eu falo das consoantes de ligação quando eu falo das vogais de ligação quando eu falo dos interfixos do malquio tudo isso é vamos dizer puramente fonológico agora morfofonologicamente eu teria questões de morfologia associadas com a fonologia então por exemplo a geração de alomorfes por harmonia vocálica então é um fenômeno que eu diria que é morfofonológico porque você tem ali não só o teu significado tem um elemento que é com significado por exemplo o plural do turco pode ser como lar ou como ler isso se deve a harmonia vocálica é diferente do caso por exemplo de um fenômeno morfonológico estrutucenso a geração de alomorfes por apofonia no latim a geração de alomorfes por metafonia como no caso do próprio português quando se fala ovo e ovos ou no alemão você tem então fenômenos também morfofonológicos então falar que que o significado e a vamos dizer assim que o léxico e todo o componente semântico e esse eixo chamado semântico exclui o significante parece parece errôneo porque se você tem fenômenos morfos sintáticos e morfofonológicos não é possível falar isso mas o que eu estou pensando eu penso o seguinte que é um problema de subsunção ou seja a morfologia ela não é ela não é ela não é possível ser subsumida por nenhuma área nem pela sintaxe e nem pela fonologia quando a gente fala de morfos sintaxe às vezes eu sinto uma ambiguidade na palavra morfos sintaxe morfos sintaxe pode ser uma grande área que cujas verdades são válidas tanto para sintaxe quanto para morfologia eu acho isso eu acho que isso não sei se isso é possível eu tento entender a morfos sintaxe como a zona intermediária mesmo entre o que a morfologia faz e a sintaxe eu penso como uma espécie de bioquímica quando você fala da bioquímica a biologia é toda uma ciência que independe da química mas os pontos em comum são de interesse da bioquímica mas existem coisas na biologia que não são associadas à química e tem coisas na química que não são biológicas poderia dar muitos exemplos aqui mas então eu acho que a relação quando se fala de morfos sintaxe tem que ser assim e o mesmo nós podemos pensar da morfofonologia então é uma questão de ponto de encontro e não de uma fonologia quando eu vejo modelos em que tem formas subjacentes a impressão que dá é que existe uma morfofonologia que fica acima da morfologia e da fonologia e tudo que é válido para essa morfologia seria válido tanto para a morfologia quanto para a fonologia isso parece um tanto difícil de se é possível escolher casos em que isso funciona perfeitamente mas não é algo que se sustenta universalmente então eu imagino que exista sim uma morfologia estrito senso isso é interessante defender porque parece uma coisa óbvia a existência de uma morfologia estrito senso mas é um pouco difícil de provar isso veja talvez do lado filosófico da coisa a gente não se preocupa em definir a morfologia eu sempre tenho essa preocupação porque do lado histórico a morfologia nasceu vamos dizer nasceu lá com o Goethe o termo morfologia nasceu na área da botânica e foi trazido pelo Schleifer lá por volta de 1850 e no comecinho do século XX havia autores que não gostavam do termo morfologia então eu acho que é preciso ter uma definição muito clara do que a morfologia faz como os nossos fenômenos muitas vezes no português são morfos semânticos desculpe morfos sintáticos então eu tenho a impressão de que a morfologia se confunde com a morfocintase em muitas questões e eu imagino que existam fenômenos que possam ser chamados de morfologia estrito senso então vejamos por exemplo quando eu falo da 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 declinação do gênero não referencial e da conjugação verbal talvez eu consiga achar ali algo que seja puramente morfológico ou morfologia estrito senso como eu estou falando por exemplo a declinação quantas declinações tem uma língua o latim diz que tem cinco o alemão alguns autores dizem que tem duas a declinação forte é fraca eu tenho um livro de islandês que diz que tem 60 declinações islandês então depende um pouco de como a pessoa conta isso a declinação então ela estaria formando paradigmas que tem comportamentos diferentes e hoje foi mencionado isso por exemplo será que mão mãos pão pães leão leões não é exatamente a mesma coisa de uma declinação quando você fala de declinação primeira declinação segunda declinação do latim não é a mesma coisa a diferença é que mão mãos está numa língua em que não em que não tem não tem casos o português aí no caso os substantivos não tem casos mas forma paradigmas morfológicos mão está junto com irmão com cidadão pão está junto com cão capitão alemão enfim claro tem uma forma que é mais produtiva as outras são todas herdadas e tem toda essa questão de algumas foram reformuladas mas essa divisão me parece que é puramente morfológica é uma questão de aceitar talvez chamar isso aqui como declinação provavelmente ninguém vai aceitar mas é a mesma coisa que falar que uma palavra que termina em us como tempos é da terceira declinação no latim a palavra que termina em us como domino seja a segunda e uma palavra terminada em us como mano seja a quarta então existe então algumas alguns conjuntos que não se sustentam semanticamente que não se sustentam vamos dizer assim a não ser vamos dizer assim pode imaginar que isso seja lexical mas veja eu vou chegar nesse ponto por exemplo o gênero quando se fala o gênero gênero por exemplo é uma palavra que é feminina a parede a palavra parede é feminina não há referência nenhuma claro que associa o aspecto do gênero feminino com palavras como mulher mãe avó que são morfo referenciais e ela também não tem índices como a palavra caneca vítima menina para dizer que ela é feminina por causa desse índice então parece que está intrínseca a palavra então você tem esse elemento do gênero intrínseco a palavra então me parece que esse caráter intrínseco ele é quando a gente a gente não pensa em várias unidades mais abstratas do que a própria palavra que parede está junto com a palavra luz flor mão num paradigma num paradigma morfológico e esse paradigma morfológico seria o gênero então isso acontece também com a conjugação quantas conjugações tem o português a gente tem a forma tradicional de ver a forma lexicográfica na verdade de dizer que há três conjugações aí tem o problema do verbo por só que a explicação do verbo por como segunda declaração é uma explicação diacrônica ninguém aceita isso mas se eu escolhesse outra forma pegar como o árabe que pega o pretérito perfeito terceira pessoa do singular masculino no árabe você tem aí na verdade outras quatro que não combinam por exemplo o verbo dar aqui fala deu isso é como o verbo vender que seria vendeu então eu teria quatro também mas são de outros tipos como vocês podem perceber se eu pegasse por exemplo um outro tempo como aqui o pretérito imperfeito eu também chego a quatro mas são quatro diferentes termos a morfema zero isso tudo depende do critério que eu utilizar eu vou eu vou eu vou dizer que não tem nenhuma conjugação então você tem uma oscilação entre nenhuma quer dizer uma forma só única e até quatro agora se eu pego o conjunto vamos supor pegar o conjunto assim fazer uma matriz eu estou conseguindo aqui pelo menos esses verbos que eu coloquei nove conjugações diferentes então é por isso que aquele manual chegou lá a falar de 60 declinações no islandês porque ele faz isso e ainda tem exceções isso que é o pior de tudo são 60 declinações com exceções então isso faz com que eu imagine que existem paradigmas que não são que não são de ordem que são que são de ordem puramente morfológica se for pensar então veja eu estou tentando deixar agora a morfologia de uma forma visível eu não sei quanto tempo eu tenho ainda desculpe eu estou falando um pouco rápido mas quanto tempo eu teria desculpe eu não estou controlando não acho que você ainda tem um tempinho tem tempo tem 12 minutos aqui né mas 12 minutos é até as é até as 4 né se a gente começou um pouquinho atrasado pode passar um pouquinho pode passar um pouquinho até as 4 horas seria isso ah tá eu pensei que fosse que fosse começar mais tarde mas ok então pode passar um pouquinho Mário a gente começou a sua palestra começou mais tarde ah beleza então vamos lá então eu vou eu vou fazer uma comparação então entre entre línguas eu pego esses exemplos eu uso em sala de aula né há muitos anos e eu resolvi publicar recentemente né isso daí e falando dessas questões questões que envolvam a linguística comparativa e quando eu falo de linguística comparativa a gente sempre pensa na questão diacrônica mas é possível fazer a comparação como todos sabem né uma comparação não diacrônica né como o estudo dos universais mostram então se eu pego se eu pego uma frase boba né foi uma frase que eu bolei aí e depois eu procurei vários falantes nativos aí para poder me ajudar a entender como que é a estrutura e depois eu fui me informar como são as estruturas dessas línguas a gente vai ver várias coisas né nessa tradução né você pega lá a palavra os olhos dos nossos cavalos não são negros então eu estou colocando de amarelo aquilo que eu estou chamando de morfologia estrito senso né o de marrom é alguma coisa que é uma área que eu não sei como denominar mas seriam estudos de morfo referencialidade o verde de morfo lexicologia o azul de morfo fonologia e o vermelho de morfo sintaxe né então a gente vê um predomínio da morfo sintaxe no português né você tem aí por exemplo a palavra olhos que seria uma palavra masculina e você tem a concordância os olhos negros né a que cavalo é uma palavra masculina né e veja a palavra olho é uma palavra masculina mas ela é intrínseca né você pode dizer que esse o aqui é um índice né é um índice de masculino mas de qualquer forma está intrínseco né a concordância marfo sintaxe tem a ver com esse caráter intrínseco é puramente morfológico da palavra olho e da palavra cavalo né outras coisas podem ser fonéticas por exemplo aqui se eu falo os olhos né aqui normalmente vai ser sempre um som de z né em qualquer fala do português né qualquer um agora por exemplo alguns vão falar os olhos né aqui vai virar um j né um g né outros vão transformar isso num z né você tem questões aqui puramente fonéticas né mas mas que envolve a pronúncia desses elementos então o não aqui também a pronúncia não e a pronúncia num vai ter vai ter isso mas veja a variação entre não e num ela vai criar um paradigma que a gente pode chamar de morfo fonológico né porque você vai ter a questão com ênfase sem ênfase e a questão de estar seguido não estar seguido de um determinado som né veja essas características morfo fonológicas por exemplo não são visíveis em outras línguas né por exemplo no latim a gente não tem muita notícia disso mas aqui eu peguei o romeno né o romeno tem alguns pontos em comum né disso e aqui você tem a questão da concordância todo vermelho aqui seriam questões de concordância o que é verde eu chamei de morfo lexical então você tem aqui o elemento vamos dizer a irregularidade né de um verbo ela é uma questão que seria morfo lexical e que está em branco por exemplo não vai não tem nada afetando a não ser o elemento categorial né que o non é um adverbo né mas a gente consegue ver uma predominância de algumas dessas desses fatores né morfos sintáticos morfos fonológicos morfos lexicais dependendo da língua né e aqui eu coloquei uma numeração mais ou menos para orientar qual palavra é qual né então aqui ó que é o equivalente a olho né e aqui o o lor aqui é o que faz a translação que equivale a nossa a nossa preposição de né faz a mudança categorial aqui de né para uma estrutura adjunto né sei lá o que é o genitivo né e por aí vai então a gente percebe uma série de coisas que ocorrem nessas línguas são línguas aparentadas né então a gente não vê muita diferença mas quando a gente começa a invadir em outras áreas começam a aparecer coisas né então por exemplo o inglês né o inglês não tem esse amarelinho quer dizer o elemento puramente morfológico difícil de ser enxergado no inglês né você não você não você tem mais a morfocintaxe mesmo mais a morfonologia mais um pouco de morfolexicalidade né mas aquilo que é chamado de morfologicamente puro né que eu enumerei lá no início a gente não encontra no inglês né então isso eu fico pensando quanto que isso a nossa bibliografia de origem inglesa isso não enviesa o modo como a gente vê as coisas né porque se você pegar línguas que tem uma morfologia pesada dificilmente você vai vai poder ignorar aquilo que eu tô chamando de morfológico estrito do senso como questão do gênero né por exemplo no dinamarquês você tem dois gêneros você tem o gênero comum e o gênero neutro né aqui no caso a palavra cavalo é do gênero comum né e a palavra olho é do gênero neutro como a palavra tá no plural isso não afeta porque eu digo que que alemão e dinamarquês não tem exatamente distinção de gênero e número como no português né tem distinção de gênero ou número né porque ou a palavra por exemplo no alemão ou ela tá ou é uma palavra masculina ou ela é feminina ou ela é neutra ou ela está no plural né não existe por exemplo masculino plural ou feminino plural ou neutro plural plural é plural né então não tem não tem isso dinamarquês é a mesma coisa né a gente vê aqui alguma predominância da morfocintaxi um pouquinho né de morfofonologia e também é detectável aqui uma morfologia de caráter vamos dizer assim sem nenhuma cito senso né como eu comentei né aqui por exemplo eu coloquei esse Schwartz em vermelhão porque você tem aqui um elemento que tem a ver com a questão morfocintática o fato de dessa forma ser um predicativo do sujeito faz com que o adjetivo não tenha não tenha concordância né uma coisa engraçada porque o alemão tem muito tipo de concordância né com o adjetivo dependendo do qual artigo antecede qual né você vai ter terminações uma quantidade de formas muito grande muitas delas são conduzem a mesma vamos dizer a mesma a mesma sequência sonora já o islandês apesar de ter vamos dizer tipologicamente a mesma coisa acontecendo o islandês é completamente diferente porque aqui o islandês ele concorda em gênero e número e gênero e número né são três gêneros né e aí também tem essa característica de ter uma forma específica para quando é um predicativo do sujeito né e aí você percebe claramente que aqui a gente não encontra por exemplo pelo menos nessa frase a gente não encontra tanta morfo morfolexicalidade né se bem que existe um pouco no marquês mas são mais no islandês mas existem mais elementos de caráter morfo sintático e morfo de morfologia pura né você pega uma língua como o russo a coisa complica mais ainda né o russo ele vai ele vai ter uma morfologia muito pesada né existem fatores que eu vou chamar de morfo referenciais né aqui a coisa ficou meio ruim porque a cor aqui é aquele marronzinho né então veja a palavra cavalo é um ser vivo né e aí quando você pensa no ser vivo e se ele é do gênero masculino que não tem nada a ver com o fato de ser vivo com gênero masculino é vamos dizer pode ser referencial ou não né nesse caso aqui a palavra cavalo é do gênero feminino né palavras femininas e neutras é vão 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 ah não desculpe femininas e neutras vai ter um morfema zero aqui no aqui no nessa terminação aqui do genitivo plural mas nesse caso não nesse caso aqui você vai ter um uma forma que coincide vamos dizer assim com o genitivo né então você tem amálgama entre genitivo e acusativo só se dá quando se trata de um ser vivo do gênero do gênero masculino né então isso isso é uma coisa muito muito curiosa então você tem um elemento então que envolve a morfologia a e a referencialidade né e e e eu estou chamando isso de morfo referencial né é é bom existe uma série de outras observações partindo aqui para o turco né a gente observa uma outra coisa no turco você o que predomina o turco eu vivo dizendo o turco é a língua que os linguistas devem usar para poder fazer os seus modelos não é possível porque o turco parece que funciona todos os modelos funcionam no turco né você tem e o turco você percebe claramente que não tem o componente em amarelo também você não tem essa morfologia estrito senso você não consegue enxergar isso claramente o que acontece aqui é puramente morfofonologia né e aí tem um pouquinho de concordância que morfocintasse mas a morfofonologia é o pesado no turco porque você tem por exemplo esse sufixo lar é o mesmo que esse sufixo ler e você sabe que lar por causa da harmonia vocálica com o radical que é at at quer dizer cavalo atlar quer dizer cavalos gus quer dizer olho gus ler quer dizer olhos então você sabe a lomorfia que ocorre ela é totalmente determinada pelo pela vogal do radical né então é morfofonologia pura aqui no caso né e a gente não tem o componente de gênero não tem nada daquilo que eu caracterizei no início não tem declinação não né a gente não pode chamar de declinação isso aqui o que tem na verdade são casos né os casos então é uma língua que tem casos mas não tem declinação né o húngaro também se parece com isso o húngaro tem 17 casos e eu não e a gente não pode chamar isso de declinação a não ser quando acontece um raro exemplo de palavra irregular por exemplo a palavra cavalo aqui é um exemplo é uma palavra irregular né no turco praticamente não existem palavras que tem alumorfia né que não seja morfofonológica então eu digo que aqui eu tenho um componente que seria a morflexical agora no turco é tudo morfofonológico e também no húngaro né que é essa última língua também vai ter elementos de ordem morfofonológica né então aqui e para completar as línguas mais distantes aqui você pegando o árabe por exemplo você tem uma série de fenômenos que mostram por exemplo esse elemento da morfologia pura né como eu estava falando né então você tem aqui a palavra olho né que agora não me lembro qual que é o gênero da palavra olho mas acho que era masculino acho são dois gêneros do árabe e o plural dela ela é feita por meio de da alternância vocálica você tem então fenômenos puramente morfológicos ocorrendo né no caso do gênero e tem um fenômeno morfofonológico bastante desenvolvido no árabe o tempo todo né você tem esse verde apresentado aqui o tempo todo por causa dessas alternâncias vocálicas do árabe por outro lado tem coisas que são totalmente aglutinantes como acontece no turco né só que não existe morfofonologia para essas coisas que se aglutinam ao árabe e bom e tem alguns elementos de concordância que no árabe são bastante diferentes né então você tem um fenômeno chamado polaridade que por exemplo numerais você tem lá o numeral que é feminino junto com a palavra masculina então na verdade não é feminino com feminino feminino com masculino masculino com feminino né então isso mostra talvez quer dizer no fundo é o mesmo fenômeno porque você está trabalhando com concordância mas é uma concordância que dada essa característica o árabe também tem a concordância mais parecida com a que a gente desenvolve né mas tem um fenômeno que eu posso chamar de polaridade né que as gramáticas chamam de polaridade e aí quando a gente parte para as chamadas línguas que não tem muita morfologia como o japonês e o chinês acho que já está dando tempo você a gente percebe que não a gente tem aqui alguns elementos que a gente pode chamar de morfos sintáticos né que mas a única coisa é que não há concordância então por exemplo o no qual é a função desse no aqui do japonês é justamente marcar a subordinação entre a palavra cavalo e a palavra nós então você tem esse tati que é uma espécie de plural de pronome o japonês não tem plural nem pro nome nem pro verbo mas os pronomes tem um elemento ali que é equivalente ao nosso número né que aparece um verbo primeira pessoa singular mas aqui aparece esse tati mas só nos pronomes o chinês coincidentemente também tem é uma coisa curiosa porque são línguas bem diferentes e aí você tem um elemento aqui que é o mesmo no que já aparecia lá no cavalo os olhos de nosso cavalo então me é o olho o ma é o cavalo e aí o nosso não tem a classe do pronome o pronome possessivo não existe essa classe no japonês então o que acontece em vez de falar nossos cavalos fala o cavalo de nós então você tem essa relação vamos dizer expressa morfo sintaticamente aqui também o woman tem a mesma função no chinês a gente pode pensar assim bom então o chinês e o japonês não tem uma morfologia estrito senso não sei se é bem verdade isso porque quando você está trabalhando com numerais o numeral ele tem o classificador e o classificador ele é é de ordem morfo semântica ou morfo referencial né então existem todos esses componentes também no japonês e no mandarim que muitas vezes são considerados línguas com menos morfologia talvez porque não tenham coisas que a gente reconheça mais como morfologia que são na verdade fenômenos de ordem morfossintática então as minhas conclusões né acho que eu apresentei muito um pouco rapidamente embora haja línguas em que se possa afirmar que não ocorre a expressão de uma morfologia estrito senso não é acertado dizer que essas línguas não têm morfologia como provam fenômenos morfofonológicos morfossintáticos morflexicais e morforeferenciais que existirão que existirão nelas como se pode ver nos casos do turco e da sua alumorfia o turco não está tudo em branco você percebe que eu contei aqui vários fenômenos que tem direto ou indiretamente ligação com a morfologia na verdade tudo indiretamente então você tem o elemento morfossintático e a divisão paradigmática mostra que a separação entre morfologia e léxico no significado do signo linguístico é universal e não tipológica por exemplo os classificadores morforeferenciais e morfossintáticos lexicais do mandarim a estruturação morfolexical nos níveis de polidez e de negação do japonês que são línguas que poderiam ser levantadas como línguas com pouca ou com nenhuma morfologia então a semântica eu tentei apresentar rapidamente na verdade eu desenvolvo isso ao longo de um curso inteiro quase que a semântica não é um estudo do significado do signo linguístico pois o significado compõe dois elementos que seria a semântica se preocuparia tanto com o significado quanto com a referência e por outro lado o estudo do significado não é sinônimo de semântica porque pelo menos a morfologia e a lexicologia também se ocupam dela então aqui tem um pouco dos livros de onde eu tirei os dados e aí eu tenho alguns dados caso haja alguma questão com relação a esses essas análises das línguas mas acho que a priori seria seria isso que eu gostaria de apresentar bom Mário obrigada muito obrigada pela sua apresentação foi realmente uma aula temos aqui alguns comentários né que aula que aula é uma belíssima reflexão sobre a interconexão entre os diversos níveis de análise da língua diz o professor Rio Pereira parabéns Mário grande pensador e grande pesquisador sempre instigante diz a professora Graça e nós temos aqui Mário três perguntas quatro vamos vamos na Carlos está falando muita erudição e é verdade né o Vita também falando parabéns aos palestrantes aos coordenadores bom mas temos quatro perguntas vamos a elas vou seguir na ordem primeiro fui eu que fiz se as consoantes de ligação não poderiam ser considerados elementos morfonológicos uma vez que a gente depreende elas de uma segmentação mórfica né quando a gente faz análise mórfica mas essa coisa para mim também está confusa porque a gente sabe né dessa interpenetração dos níveis na então assim então para mim é que é estranho de uma análise mórfica eu encontrar um fonema mas por isso que eu acho que é morfofonológico né mas não sei porque você botou lá no fonológico essa pergunta é sua mesma onde está ah tá ah tá encontrei as consoantes de ligação não podem ser consideradas morfonológicas uma vez que dependidas a partir do processo de indicação com certeza são morfos são de ordem morfonológica né são de recorrentes em termos de elementos que são selecionados para esse papel sim é o mesmo elemento sempre é Z ou L né são sempre os mesmos eu não sei se comentou alguma coisa em relação a isso por exemplo tem um caso que é por exemplo palavra o Z né a gente diz que esse Z aparece normalmente após o fixo palavras oxítonas né então o Z de por exemplo sei lá cafezinho é cafezinho é cafezinho por exemplo mas por exemplo você pega uma palavra como manguezal já não foge disso né manguezal né tem alguns casos que que você que você não é cajueiro né cajueiro porque que é uma oxítona não tem o Z então me parece que que acaba tendo também um elemento aí né lexical na verdade a gente sabe que isso tudo de uma certa forma são formas que tiveram alguma concorrência né em algum momento de alguma sincronia pretérita e aí entra com as questões de optimalidade né só que essas optimalidades são às vezes tem que ser reconstruídas né você tem que fazer um tratamento de reconstrução da optimalidade de uma sincronia pretérita então isso não é fácil de fazer né e quando a gente tem já uma coisa pronta né porque que fica o cajueiro e não cajuzeiro porque que é manguezal e não é mangal às vezes tem muitas hipóteses né que porque podia né mangal não poderia ser por causa de um monímio sei lá né agora sim mas eu não sei eu acho que deve ter algumas razões que 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 explicar seriam explicáveis se a gente conseguisse recuperar o léxico de cada funcronia né como isso não é nem sempre é possível a gente tem corpos a gente consegue levantar isso mas ficam sempre no nível das hipóteses né tá vou passar aqui a um comentário de Carlos que é o seguinte concordo plenamente com você de que a morfologia tem suas especificidades ainda que os limites entre o léxico e a morfologia e sintaxe não sejam rígidos algumas abordagens construcionais estão se voltando para isso como é o caso da recentíssima morfologia relacional de Akendal e Aldrin opa esse texto acho que eu não conheço depois o Carlos puder passar essa referência eu vou agradecer muito tá vai sair uma entrevista né que a gente está fazendo com a áudio né Carlos seu áudio está desligado é que nós estamos fazendo uma entrevista justamente com os dois esse modelo com o Jack and Off não com o Jack and Off não com o Aldrin a gente fez com o Boi né e agora vai fazer com o Aldrin Jane e a gente vê que é uma abordagem constitucional mas que ao contrário das outras que vem só a questão do contínuo léxico morfologia léxico sintaxe abordam essa perspectiva teórica aborda justamente também as especificidades da morfologia quer dizer existe morfologia pura sem dúvida nenhuma eu concordo treinamente com você é vamos lá temos a pergunta que a professora Graça queria fazer também queria fazer quando você leu os exemplos do inglês você não marcou do ponto de vista do léxico é porque não teve tratamento igual por exemplo as bases de olho eye né e horse para olhos e cavalos porque não no exemplo do inglês eles não estão marcados de amarelo ah será que eu errei posso dar uma olhadinha aqui mas não eu acho que acho que está invertido Graça só se eu eu às vezes eu penso uma coisa eu faço exatamente o oposto do que eu pensei mas eu acho que eu devo ter colocado o S do eyes e eu coloquei o ES do horses porque porque eu quis apontar porque horses você tem IS e Z né horses e Z e I aí não tem esse último E esse último E vai colocar só o Z o som Z eyes né eyes então será que eu fiz assim vou dar uma olhadinha depois mas eu acho eu até pensei em fazer não a pergunta é porque como você não marcou se eles se os radicais digamos assim né os temas aí nesse caso teriam tratamento diferente no inglês não seria a mesma coisa não é isso do que nas outras línguas deixa eu ver eu fechei quer falar não a pergunta é olho e ai tem o mesmo tratamento ou não horse e cavalo tem o mesmo tratamento ou não ou devem ter na sua deixa eu ver o que que eu fiz eu acho que o Mário quer dizer que não e eu queria ouvir a explicação vamos ver vamos ver o que que eu fiz então olho eu tô separando aqui nossa eu deixo só é que o olho tem a tal da vogal temática e o índice de gênero né que tá por trás e o horse não tem e aqui eu marquei ah tá eu entendi agora é esqueci o vermelho eu esqueci aqui o vermelhinho no horses né na verdade é o que que é o vermelho não 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 eyes tá em vermelho porque ele tá concordando é morfocintaticamente concordando com are the eyes are né então eu fiz essa relação morfocintática marquei em vermelho e horses ele não tá concordando com our né porque não tem concordância de número ainda no sintagma então por isso que eu deixei que eu marquei a eyes em vermelho porque na frase ele tá concordando com our e horses não tá concordando com our acho que é só por isso obrigada a professora Antônia obrigada Mário a professora Antônia pergunta Mário você analisou exemplos de línguas consideradas polissintéticas ai Antônia você fez a pergunta eu não queria é olha essas línguas polissintéticas pra mim são enigmas por enquanto eu nunca entendi direito como é que elas funcionam direito mas elas são bem instigantes né quando você pega o exemplo do sapir você acha eu tô começando a estudar umas línguas aí norte-americanas mas eu cheguei à conclusão que elas não são polissintéticas eu preciso ver melhor quais são as chamadas sem dúvida polissintéticas pra entender mas eu acredito que não afeta muito a análise que eu fiz porque eu não sei em que sentido afetaria porque aí a gente eu queria ver tudo coloridinho tudo assim uma linha só toda coloridinho essa frase faz pelo menos uns 10 anos que eu fico coletando uma vez eu consegui do Quimbundo é bem interessante como é que é em Quimbundo mas enfim eu não tenho muita certeza mas eu posso confrontar com mais de um informante né pra ver se a análise tá correta e uma língua polissintética eu vou ficar devendo mas eu acho que espero que que essa análise não fuja muito do que eu apresentei o Mário o professor Rui Pereira pergunta como enquadra a pragmática nessa reflexão então eu deixei de lado muita coisa né então a pragmática eu acho que ela vem do ela não vem daquele que formula a frase ela vem muito ela vem bastante de quem ouve do receptor não do não daquele que fala né então a gente tem toda uma linguística voltado a produção né você fala de produtividade de construção a gente tem pouca reflexão sobre o aquele que recebe né em fonética acontece a mesma coisa você tem uma fonética da recepção que é muito diferente da fonética da produção do som e a fonética da recepção é um enigma até hoje né e o sentido quando se fala de quando se fala de pragmática de elementos subentendidos e tudo mais isso tudo são outros modelos eu acho são outras coisas que não tem a ver muito com aquilo que eu estou falando né eu não sei se eu poderia fazer uma união né seria uma coisa bem ousada mais ousada do que eu fiz eu eu a pergunta prende-se com o esquema aquele clássico do significante significado irreferente ou a referência e como sabes há aqueles modelos mais mais tradicionais que lançavam o referente para o domínio da pragmática e não propriamente no domínio linguístico e isto tanto do ponto de vista da da produção como do ponto de vista da recepção portanto focavam tudo o que não era linguístico e aí o referente seria esse lado não puramente linguístico seria mais extralinguístico era colocado um pouco à parte da dessa dessa reflexão sobre sobre o significado obviamente isto passa por outras reflexões por outros modelos teóricos mas a minha ideia era de ver até que ponto é que enfim tinhas pensado nisso eu acho que o significante para mim é pensar o signo trabalhando com morfologia e com etimologia como eu faço sem trabalhar com o significante é quase impossível sem trabalhar com a referência desculpe é quase impossível uma das uma das apresentações aqui falou sobre isso quem foi eu achei tão interessante em que chamou de semântica referencial e a semântica lexical essa questão da referência que está no cerne do conceito de signo o conceito clássico de signo eu acho que a morfologia perde muito quando deixa de lado a referência na estrutura do signo se trata só com significante significado essas questões de gênero por exemplo o gênero é uma coisa muito muito complexa envolve ou às vezes ou não envolve essas questões da referência e eu quis mostrar até pelo exemplo do gênero que existe quando você tira a referência você tem o gênero você tem o gênero que é só morfológico não é semântico não é ele é só você pode falar bom o gênero ele está ligado ao léxico então ele é morfosilexical tudo bem mas o gênero ele vamos dizer assim ele partilha com a morfologia o mesmo espaço partilha com a semântica o mesmo espaço que num modelo assim de três o signo tradicional seria só o espaço do significado não teria outro lugar não dá pra jogar esse gênero não referencial na referência e muito menos dizer que é um fonema não é a vogal temática a vogal temática faz sentido numa morfonologia quando você fala que parede tem uma vogal temática nos esquemas por exemplo do matoso mas você dizer que é um índice de gênero não é possível então é uma palavra que não tem índice de gênero uma palavra como mapa também não tem índice de gênero porque o índice de gênero do A vai marcar o feminino e mapa você está dizendo justamente o contrário que ela é masculina então aí aí sim é uma vogal temática mas não é um índice então e o espaço do índice é o espaço da morfologia então eu concordo plenamente contigo nisso e em particular nesta questão de gênero é muito premente a relação entre o que é a morfologia e o que é que tem do significado e o que tem de referência porque a variação de gênero é um exemplo claro de que é a motivação pelo menos na minha opinião é a motivação referencial de que tipo de seres é que estamos a falar que vai motivar a possibilidade ou não de eu fazer ou não esse contraste de gênero ou pelo menos essa variação de gênero porque como vimos não é possível essa flexão essa variação em seres inanimados por exemplo se eu já tenho conhecimento de que é isso e eu posiciono muitas vezes por exemplo no aprendente de português que não conhece nada da língua portuguesa e que se vê confrontado em por exemplo com essa questão que é uma questão que a Tânia falou muito como é que um falante estrangeiro antevê a possibilidade da palavra poder ou não variar de gênero obviamente sem o conhecimento algum conhecimento obviamente do significado mas também e associado a ele do referente de que está a falar é que poderá depois tomar a sua decisão morfológica que penderá daí exatamente eu concordo e é interessante porque por exemplo algumas questões por exemplo pegando no russo o russo ele tem dois gêneros dois casos você tem o acusativo e tem o genitivo só que a distinção entre esses dois casos desaparece quando a palavra ela tem um traço animado ela desaparece vira um caso só exceto se a palavra tem o vogal temática a então quer dizer são regras complexas que as línguas moldam eu não sei se por exemplo quando eu fico pensando será que porque toda eu não sei se eu estou sendo determinista falando isso mas será que porque a nossa literatura toda é de base inglesa e o gênero parece que não faz sentido no inglês o gênero no inglês é referencial nos pronomes só a rishi ito você tem uma coisa assim eu fico até em dúvida se isso dá para chamar de gênero como a gente fala é outra coisa é só a rishi ito e é de ordem puramente referencial será que isso será que isso não afeta talvez em viesa algum tipo de observação de que a morfologia ela está mais próxima de um conteúdo interno da palavra que como a semântica como a semântica como o lado do significado do que propriamente algo que é visível assim o exemplo que eu queria mostrar no fim que eu não mostrei que é do chinês o chinês tem aqueles classificadores e tem até um texto do Borges que acho que muitos de vocês conhecem do Borges sobre a enciclopédia chinesa que ele fala do John Wilkins ele parece ele conhecia o Jorge Luiz Borges só conhecia essa história do chinês dos classificadores então é realmente muito não sei se eu tenho se eu tenho um segundinho para mostrar o que eu tinha é só é bem rapidinho é só para aí a gente encerra as questões a classificação dos classificadores eu fico pensando vocês estão vendo eu não sei se eu fiz certo ah tá aí tá bom deixa eu ver olha só eu peguei de um de uma de uma dramática né isso aqui eu conversei com vários colegas chineses para ver se era isso mesmo mas enfim você tem esses classificadores né todo mundo conhece né os classificadores mas eles são assim é por exemplo para objetos redondos você tem quatro classificadores diferentes que não podem ser usados né assim dependendo do objeto redondo tem que ser um ou outro né enfim né você tem para roupas para tudo né então lembra bastante aquele aquele texto do Borges né sobre quer ver eu tenho o título aqui esse texto quem não conhece gostaria convidaria é o idioma analítico de John Wilkins é um texto delicioso para poder mostrar para os alunos sobre morfologia né porque tem essa ou de semântica porque porque tem isso né de por exemplo você fala assim qual que é o classificador de animal né não tem né você tem esse primeiro aqui que é para mamíferos aves insetos rãs e caranguejos aí você tem esse tiau aqui que é para cães né quer dizer mamífero é um cão né na nossa cabeça depois peixes répteis vermes e objetos longos que não são animais né tipo cordas rios ruas pernas caudas pepino aí você tem o pi que é para cavalos só para mulas e para camelos né tem um que é para burros para elefantes e outro que é cã que pode ser usado para seres humanos para relógios para melões para ilhas para cidades enfim parece uma coisa né eu não vejo muita diferença do gênero e de uma classificação assim a diferença é que nós temos dois gêneros só né o chinês tem um número enorme né de classificadores que aparentemente tem a ver com componente léxico com a semântica do léxico mas ao mesmo tempo vai ter as suas consequências às vezes até morfocintáticas né então isso no japonês a coisa é um pouquinho diferente mas é também do mesmo tipo né então essas coisas elas sempre me intrigaram né como que como que existe essa diversidade nas línguas então como fazer algo que um tipo de teoria que 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 não seja ao mesmo tempo tradicional como o que apresentam as gramáticas que a gente sabe que tem falha mas também não seja algo que prejulgue assim né a partir de três ou quatro línguas né eu acho que o grande caminho é tentar combinar com a linguística comparativa com essas esses estudos de universais né pra poder pra gente poder tirar algumas unidades né mais válidas né e aí criar né abstrações a partir disso né eu acho que é não sei é uma postura que eu costumo ter mas obrigado 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 nem sempre só hesitou como todo mundo né a gente tenta o melhor a gente sempre tá trabalhando com muita honestidade nessas coisas mas enfim é hora de terminar então é hora de terminar vamos terminar então temos ainda alguma é vou tirar uma foto eu acho que é um momento tão histórico né de repente todos os que se apresentaram se pudessem abrir a câmera e eu ia pedir alguém algum aluno aqui Vitória por exemplo se ela poderia tirar uma foto de todos os palestrantes eu acho que é momento de fechar e acho que mais do que tudo é momento de é agradecer acho que gratidão é a palavra do dia né primeiro agradecer aos organizadores do evento desse primeiro congresso internacional pela oportunidade de a gente conseguir um simpósio especificamente para tratar de questões da morfologia e reunir tantas pessoas queridas aqui de rever os colegas de tantos de tantos anos de pesquisa conjunta enfim de tanta gente que a gente admira então foi uma oportunidade assim ímpar foi um momento assim mágico né de troca de experiências de trocas de informações eu queria agradecer também a professora graça e o torto e ao natival por ajudarem na organização desse simpósio e agradecer a todos aqueles que aqui vieram nesses três dias vieram para nos ouvir nos prestigiar nos assistir quero agradecer também ao Samuel que atuou incansavelmente nesses três dias dando suporte tanto em lista de presença como nos assessorando da melhor maneira possível do ponto de vista eletrônico enfim foi um prazer enorme estar aqui um motivo para mim de grande felicidade poder compartilhar com todos vocês esses três dias se a Graça e o Natival quiserem falar mais alguma coisa a respeito do evento quiserem concluir podem falar também pela minha parte foi um prazer imenso as comunicações enriqueceram-nos muito foi ótimo estar de novo com colegas que já não víamos há tanto tempo a reflexão foi instigantíssima a vários níveis e por isso agradeço muito a oportunidade parabenizo a instituição por este grande evento e especialmente a organização deste simpósio que foi riquíssima e que foi riquíssimo e que certamente vai deixar marcas na nossa investigação futura parabéns a todos os presentes e obrigada por nos terem acompanhado esse formato então eu também agradeço a oportunidade de ter participado desse simpósio do congresso como um todo apesar de estarmos nesse momento acabamos descobrindo esse formato que nos aproxima a gente acabou descobrindo um formato de construir sim isso é bastante interessante estamos todos tão longe e tão perto da mesma maneira foi um prazer ouvir tantos trabalhos diferenciados aprendi bastante parabenizo agradeço a todos os participantes também foi um prazer espero vê-los em breve exatamente eu vou aproveitar agora também para dizer que o nosso programa tem uma revista que é a revista de Adorim e nosso próximo número que eu acho que é o 222 é um número exclusivo de morfologia então eu queria convidar todos que apresentaram seus trabalhos a submeter um artigo para esse número temático na área de morfologia seria um prazer eu e Graça também estamos juntos nessa empreitada eu e a professora Graça estamos na organização desse número da revista já vamos só para antecipar essa revista tem um texto clássico e para essa sessão de texto clássico que é um texto antigo que já não está mais disponível enfim que não se encontra em meio eletrônico eu chamei a professora Margarida Basile e ela imediatamente aceitou então ela já está me mandando um texto antigo dela foi apresentado na UFAO sobre o léxico e também eu e a Juliana conseguimos uma entrevista exclusiva com o Gersboi e a entrevista com o Boi vai também fazer parte desse número da revista então sentam-se todos estimulados e convidados a enviar os seus textos os trabalhos que foram aqui apresentados muito bem apresentados para esse número temático da revista então eu só tenho a agradecer e dar por encerrar o evento muito obrigado obrigado muito obrigado obrigado